Música São, senhores, são 18 horas e um minuto. Sob a proteção de Deus, com a participação dos vereadores presentes no plenário, acompanhamento público, declaro aberta a 17ª sessão ordinária nesta terça-feira, 7 de abril de 2015. Cumprimento os senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet e pela TV. Eu tenho aqui, de início, uma correspondência do PSDB, que nos seguintes termos, ao senhor presidente da Câmara de Itajaí, indicação do vereador suplente. Cumprimentando cordialmente, venho pelo presente informar que, em substituição ao vereador José Carlos da Rocha, para assumir suas funções durante o período de seu afastamento, de 60 dias, a partir do dia 6 de março de 2015, se coloca, no período de 6 de março até 4 de abril, o terceiro suplente, senhor Gilberto Jesus Mendes, sendo que o senhor Sérgio Rodrigo Rebelo Bangui, primeiro suplente, e o senhor Juscemar Limas, segundo suplente, não têm interesse, neste período, em assumir as funções do vereador. No período do dia 5 de abril, a 4 de maio, o primeiro suplente, senhor Sérgio Rodrigo Rebelo Bangui, é que assumirá as funções em substituição ao vereador titular. Está assinado por todos eles, a presidência do partido, os vereadores suplentes e o vereador titular. Observo no plenário que o nobre primeiro suplente e agora brevemente empossado o vereador, senhor Sérgio, está conosco. Eu pediria ao líder do governo que fizesse a gentileza e conduzir o senhor Sérgio até ao plenário para que ele pudesse ler o termo de posse para já assumir as suas funções. Obrigado. 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 Termo de posse do primeiro suplente de vereador da Câmara de Vereadores de Itajaí do Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, senhor Sérgio Rodrigo Rebelo Bangui. Aos cinco dias do mês de abril de 2015, na sede do Poder Legislativo Municipal, no Salão Nobre Vereador Isarno Cugner, cito a avenida Vereador Abraão João Francisco, 3825, bairro Ressacada, sob a presidência do senhor vereador Luiz Carlos Pissetti, atendendo ao disposto no artigo 9.6 da Resolução nº 459-2008, que estabelece o regimento interno. Foi empossado no cargo de vereador o senhor Sérgio Rodrigo Rebelo Bangui, PSDB, face ao licenciamento do José Acácio da Rocha. Após prestar compromisso de posse, foi declarado empossado e, para um só feito legal, lance-se ao presente termo que vai ser assinado pelo presidente e pelo empossado. Salão Nobre Vereador Arnboer, 5 de março de 2015. Vereador Alves Pissetti, eu posso assinar. Juramento, prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado, trabalhar pelo progresso do município, pelo bem-estar do seu povo, assim prometo. Beleza. Eu assino ali agora, o vereador. Assino aqui. Beleza, eu assino aqui também. Marilu, eu quero que a minha sessão é o carregador. Seja bem-vindo. E o candidato é lá. E o senhor? Solicito a vereadora Dulce que, por gentileza, faça a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Por que para Deus nada é impossível? Palavra do senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Eu solicito a mesma vereadora Dulce, que, por gentileza, me assessore aqui, nomeando a nossa secretária. Uma carta, um ofício do senhor assessor parlamentar Dênis Alexandre, dando conta à presidência que o senhor vereador Rafael Desidério está atrasado, estando em trânsito na BR-101 de Foranópolis para cá, onde foi tratar de assuntos de interesse do município. Vereadora, muito honrado em recebê-la. Por gentileza, faça as leituras. Correspondências recebidas diversas. Da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, em resposta ao requerimento 27 de 2015, do vereador Paulo Manuel Vicente. Da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, em resposta ao requerimento 14 de 2015, do vereador Antônio Aldo da Silva. Da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Temáticas, em complemento à resposta do requerimento 74 de 2015, da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins, enviada ao secretário municipal de Habitação. Do Instituto de Presidência de Itajaí, IP, em resposta à indicação número 480, 2015, do vereador Maurílio Moraes. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, gabinete do prefeito, em resposta à indicação número 533, 2015, do vereador Tiago da Silva Moraes. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, gabinete do prefeito, em resposta às indicações. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, do gabinete do prefeito, em resposta às indicações. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, do gabinete do prefeito, apresentando o balancete contábil do município de Itajaí, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. Da Prefeitura Municipal de Itajaí, do gabinete do prefeito, em resposta às indicações. Da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 72, 2015, do vereador Maurílio Moraes. Da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, encaminhando o decreto de chamado público número 003, 2015, para a confecção do Plano Municipal de Mobilidade Sustentável. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 53, 2015, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para atender às despesas do Instituto de Previdência de Itajaí. Projeto de Lei Ordinária número 54, 2015, que dispõe sobre o tempo para o atendimento a clientes e usuários nas caixas de estabelecimento bancário de instituições financeiras da empresa de correios e telégrafos estabelecidos no município de Itajaí e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 55, 2015, Acresce e altera dispositivo da Lei número 3.931, de 1º de julho de 2003, e de 1º de julho de 2003, que dispõe sobre o serviço funerário e da outras providências, vidências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei 51, 2015, que dispõe sobre os canteiros comunitários no município de Itajaí, de autoria do vereador Rafael Desideiro. Os projetos de interesse do Executivo e do Legislativo são remetidos às comissões para os estudos e emissão dos devidos pareceres. Indicações. Indicação número 646, 2015, da vereadora Ana Carolina Martins, solicitando a repavimentação asfáltica da rua Raimundo Binder, Bairro Ressacada. Indicação número 647, 2015, da vereadora Ana Carolina Martins, solicitando a instalação de uma academia popular no bairro São Judas. Indicação número 630, 2015, do vereador Antônio Aldo da Silva, solicitando a pintura de uma faixa de pedestre em frente à Semasa, na rua Heitor Liberato Centro. Indicação número 631, 2015, do vereador Antônio Aldo da Silva, solicitando estudos no sentido de que seja encaminhado a esta casa projeto de lei que institui o programa Família Acolhedora de Crianças e Adolescentes e da Outras Providências, conforme anteprojeto e anexo. Indicação número 640, 2015, do vereador Carlos Augusto da Rosa, solicitando serviços de drenagem e asfalto na rua Luiz José Bento da Silva, Bairro Barra do Rio. Indicação número 641, 2015, do vereador Carlos Augusto da Rosa, solicitando o recapamento asfáltico de toda a extensão da rua João Gaia, Umbelindo, Damásio, Debrito e Almirante Barroso, Bairro Vila Operária. Indicação número 659, 2015, do vereador Cleito Luiz Batxauer, solicitando a limpeza e conserto dos bueiros ao longo da Avenida Guanabara, no bairro Cordeiros. Indicação número 661, 2015, do vereador Cleito Luiz Batxauer, solicitando o calçamento da rua Renato Merlin Cunha, no bairro Praia Brava. Indicação número 655, 2015, do vereador Douglas Cristino da Silva, solicitando pavimentação com asfalto da rua Suécia, bairro Praia Brava. Indicação número 656, 2015, do vereador Douglas Cristino da Silva, solicitando o calçamento da rua Guilherme Mai, bairro Itaipava. Indicação número 636, 2015, da vereadora Dulce Maria Amaral Pereira, solicitando a pavimentação asfáltica da rua Celso Duarte Moreira, bairro Cordeiros. Indicação número 637, de 2015, da vereadora Dulce Maria Amaral Pereira, solicitando a recolocação das rajotas retiradas em frente ao número 367, na rua Gaspar da Costa Moraes, bairro São Vicente. Indicação número 624, de 2015, do vereador Fabrício Marinho, solicitando que uma equipe de agentes de epidemia que atue no combate à dengue, faça vistoria na residência da rua Matias Olinger, no centro. Indicação número 625, de 2015, do vereador Fabrício Marinho, solicitando a instalação de parquímetro para estacionamento ao longo da rua Camboriú. Indicação número 628, de 2015, do vereador Fernando Pegorini, solicitando a manutenção da praça Dona Flor, no bairro São Vicente. Indicação número 629, de 2015, do vereador Fernando Pegorini, solicitando a colocação de uma faixa elevada para pedestre no final da rua João Antônio de Oliveira, sentido descida do morro da Praia de Cabeçudas, que interliga a rua Venezuela, no bairro Fazendinha. Indicação número 587, de 2015, do vereador Giovanni Félix, solicitando serviços de manutenção no telhado e nas calhas da capela municipal mortuária, localizada na avenida 7 de setembro, no bairro Fazenda. Indicação número 632, de 2015, do vereador Giovanni Félix, solicitando que encaminhe para esta Casa de Leis projetos que vão dar origem aos seus planos de educação. Essa determinação está na lei que criou o Plano Nacional de Educação, com vigência de 2014 a 2024. Uma das principais metas do Plano Nacional de Educação é envolver a todos com esforço contínuo de eliminação das desigualdades educacionais que são históricas no Brasil. O prazo encerra no dia 24 de junho. Indicação número 644, de 2015, do vereador José Alversino Ferreira, solicitando a implantação de sinalização de advertência com placa A45, Rua Sem Saída, na Rua José Darcy da Silva, no bairro Dom Bosco. Indicação número 660, de 2015, do vereador José Alversino Ferreira, solicitando duas faixas para a travessia de pedestres no encontro das ruas Almirante Barroso, próximo ao número 85, e a outra na Rua Cacildo Romagnani, próximo ao número 25, bairro Centro. Indicação número 608, de 2015, do vereador Laudelino Lamim, solicitando uma lombada física entre a Rua César Stan e Cristiano do Nascimento, bairro Cordeiros. Indicação número 652, bairro 2015, do vereador Laudelino Lamim, solicitando serviço de reparo no calçamento da Rua Luiz Leôncio Buschler, no trecho que compreende o número 11 ao número 127, bairro Cordeiros. Indicação número 654, de 2015, do vereador Márcio José Gonçalves, solicitando taxões e faixas de pedestres no cruzamento das ruas Romualdo Cedrejo com Áurea de Souza, no bairro Cordeiros. Indicação número 645, de 2015, do vereador Maurílio Moraes, solicitando o fechamento do buraco localizado na Rua Alcides Esperidião Pereira, em frente à residência do número 253, do bairro Cidade Nova. Indicação número 620, de 2015, do vereador Nabor Afonso Arruda Coelho, solicitando estudo para a retificação de desassoreamento do Ribeirão Ariribá. Indicação número 642, barra 2015, do vereador Nabor Afonso Arruda Coelho, solicitando a limpeza da galeria que passa entre a entrada do Morro da Cruz até a Avenida Beira Rio, em toda a extensão da Rua Laguna. Indicação número 650, de 2015, da vereadora Neuza Maria Vieira Giraldi, solicitando a fiscalização dos vasos de flores nos cemitérios municipais. Indicação número 651, de 2015, da vereadora Neuza Maria Giraldi, solicitando que viabilize material de divulgação dos melhores projetos desenvolvidos das escolas, anualmente pelos professores da educação infantil e ensino fundamental, a fim de proporcionar maior integração pedagógica nas escolas municipais, como também fomentar outras iniciativas nas unidades de ensino e, ao mesmo tempo, valorizar o educador. Indicação número 638, de 2015, do vereador Oswaldo Olavo Mafra, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Eudoro Silveira, ou que, mínimo, sejam realizados os reparos necessários no calçamento. Indicação número 639, de 2015, do vereador Oswaldo Olavo Mafra, solicitando especial atenção para com os corredores de imóveis de Itajaí, Santa Catarina e região, no sentido de realizarem estudos e, consequentemente, se possível, implementarem atendimento especial, tornando assim mais cérebre os processos, inclusive de forma digital. Indicação número 626, de 2015, do vereador Paulo Manuel Vicente, solicitando a substituição da placa de logradouro da Rua Osmar Nunes, esquina com a Rua José Pereira Liberato, bairro São João. Indicação número 627, barra 2015, do vereador Manuel, Paulo Manuel Vicente, solicitando a repavimentação em Lajotas, na Rua Cristiane do Nascimento, bairro Cordeiros. Indicação número 662, de 2015, do vereador Rafael Desideiro. Solicitando os devidos estudos para assegurar que os alunos da Escola Básica Avelino Verne não tenham dificuldade na compreensão da matéria exposta pelos professores, nos novos quadros brancos implantados nas salas de aula. Indicação número 663, barra 2015, do vereador Rafael Desideiro. Solicitando a devida manutenção na pista de atletismo do Centro Poliesportivo Sacha de la Mora Ferraz, localizado na Rua Vereador José Carlos Mendonça. Indicação número 648, de 2015, do vereador Sérgio Rodrigues Rebelo Bangui. Solicitando a instalação de uma lombada na Rua das Azaleias, em frente ao número 326, no bairro Cidade Nova. Indicação número 649, do vereador Sérgio Rodrigues Rebelo Bangui. Solicitando sinalização no cruzamento da Rua José Gal, com as ruas José Pereira Liberato e Presidente João Goulart, no bairro Dom Bosco. Indicação número 657, de 2015, do vereador Tiago da Silva Morastone. Solicitando reparos no calçamento da Rua Germano Montebeller, localizado no bairro São Judas. Indicação número 658, barra 2015, do vereador Tiago da Silva Morastone. Solicitando que se permita o estacionamento de veículos em todo o lado par da Rua Joaquim José de Freitas, no bairro São João. Haja visto que a via foi transformada em rua de sentido único no ano de 2014, reduzindo substancialmente o tráfego de veículos no local, o que permite que se realize a citada adequação. Muito bem, senhora primeira secretária. Senhora secretária, a DOC. A presidência defere todas as indicações, solicita à Secretaria-Geral que lhes dê os devidos encaminhamentos. Eu vejo que no computador há uma discrepância com relação ao que está no roteiro escrito. Eu passo o roteiro escrito para a V. Exª, para que vamos votar as duas moções. Moção número 9, de 2015, do vereador Clayton Luiz Batschauer. requerem o ofício de moção de congratulação e reconhecimento ao grupo Open Trade, na pessoa do senhor Paulo José Ferreira Fonseca, proprietário e fundador, que recentemente recebeu o título de empresário do ano pela ASIO. Questão de ordem, senhor presidente. Essa moção, nós vamos abrir a palavra para o proponente, vereador Clayton. Mas antes, só a questão de ordem do vereador Mafra. Não, não, é que eu não tinha visto o vereador Clayton. Ah, sim. Vereador, a palavra está com excelência. Obrigado, presidente. Mas eu acho que a requerimento, a própria moção, ela é autoexplicativa. Nós tivemos agora, primeiro, dar uma boa noite a todos. E depois, só para reforçar a presença de um grande empresário que gera centenas de empregos aqui no município de Itajaí. Teve a honra de ser eleito ultimamente, na última eleição agora, duas semanas atrás, como empresário do ano pela Associação Empresarial de Itajaí. Nada mais justo do que a nossa Câmara aqui fazer um aplauso a esse cidadão que tem contribuído de forma fantástica para o crescimento da economia da nossa cidade. Muito bem, senhor. Senhores, alguém quer manifestar-se? Se não, vamos para a votação. Em votação. Em votação. Enquanto se desenvolve a votação, eu quero agradecer à vereadora Dulce, a nossa segunda secretária já está presente. Vamos passar a secretaria para ela e agradecer à vossa excelência, a sua presteza, o seu carinho em nos atender aqui. Muito obrigado. Aguardo a votação do senhor Nabôr Afonso Arruda Coelho, Rafael Desiderio, que ainda não chegou, Laudelino Lamim, que também não está. Então, só o Afonso. Encerrado a votação. Encerrado a votação. Unanimidade dos presentes. Ausência momentânea dos vereadores Lamim e Rafael Desiderio. 18 votos favoráveis. Aprovado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, à imprensa, aos funcionários desta casa, a todos que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. Moção número 10 de 2015 da Câmara de Vereadores de Itajaí. requerem o envio de ofício, de moção, de reconhecimento ao senhor Oscar Daniel Bezerra Schmitt, ex-jogador brasileiro de basquete, por sua contribuição ao esporte nacional. O senhor está em discussão. Não havendo... Senhor presidente. Pois não. Primeiro lugar, boa noite a todos. Agradecendo a Deus pela sessão. Mas, senhor presidente, a Casa Legislativa está entrando, fazendo mérito realmente a um homem tão honrado na área do esporte. Foi o maior atleta na classe basquete, no índice de pontos que ele fez, bateu o recorde, em todos. Foi um atleta que conseguiu, na década de 80, fazer seu país reconhecido no basquete, ganhando a seleção dos Estados Unidos, que era imbatível, na Olimpíada. É um homem que tem todas as características de vencedor, mas o maior mérito dele, o maior troféu dele, foi também ele vencer o Tom Indagrade, o câncer. Então, basta visto que a palestra dele é uma palestra, eu tenho certeza, de ânimo, de sustentabilidade como ser humano na sua saúde, e eu posso lhe dizer uma coisa assim, de superação. De superação. Então, eu gostaria, senhor, que essa Casa Legislativa, eu tenho certeza que foi assinada por todos os senhores vereadores, eu sei que quando o presidente dessa Casa Legislativa, quando a gente trouxe para homenagear também o Joaquim Barbosa, mencionou o nome do Oscar Schmidt, eu tenho certeza que é nessa hora em que realmente nós temos que fazer o reconhecimento das pessoas que fazem alguma coisa para um trabalho hoje na sociedade, principalmente de prevenção, que o esporte supera tudo. O esporte não permite que seu ídolo seja uma droga, mas sim um cidadão como o Oscar Schmidt. Muito obrigado. Ainda em discussão, em votação. Ainda em votação. Obrigada. 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 Ausências momentâneas do vereador Lamin e do vereador Rafael, aprovado com 18 votos favoráveis. Requerimentos. Requerimento número 108, 2015, do vereador Tiago da Silva Morastoni. Considerando as medidas que têm sido adotadas pelo município de Balneário Camboriú, com vistas à criação de um pier turístico para receber transatlânticos, o que, por certo, reduzirá ainda mais a utilização do pier do nosso município. Requer o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando respostas às seguintes indagações. A. Quanto o município de Itajaí investiu nos últimos seis meses na área do turismo? B. Quais projetos foram realizados para fomentar o potencial turístico do município? C. Quais resultados foram obtidos com esses projetos? D. O número de turistas consumindo em Itajaí aumentou nos últimos anos? E. Quantos navios turísticos atracaram no pier de Itajaí nos últimos seis anos? E qual a data de atracação de cada um deles? F. A Secretaria de Turismo de Itajaí tem o controle de quais atividades são realizadas pelos turistas que desembarcam no nosso pier? G. A Secretaria de Turismo de Itajaí oferece algum tipo de programa ou atração para os turistas dos navios que atracam em nosso pier? H. O Executivo Municipal já sondou o município de Balneário Camboriú acerca de possíveis parcerias para explorar em conjunto o potencial turístico de nosso pier? O. I. O Executivo Municipal já realizou algum tipo de estudo acerca dos programas realizados no município de Balneário Camboriú na área de turismo de modo a tentar aplicar estes programas no município de Itajaí para finalmente começar a aproveitar o imenso potencial turístico de nossa cidade? A palavra para o Balneário Camboriú Obrigado, presidente. Uma boa noite ao senhor, senhoras e senhores vereadores. Boa noite ao público presente no plenário da Câmara de Vereadores na noite de hoje e a quem nos acompanha em casa através da TV Câmara e através da internet. Senhores vereadores, esse requerimento já foi apresentado há algumas sessões atrás estava no sistema um requerimento onde eu trago uma preocupação e busco estimular a conversa entre os dois municípios de modo que Itajaí e Balneário Camboriú são cidades vizinhas, cidades irmãs cidades com amplo potencial turístico tanto uma como a outra, Balneário Camboriú o principal destino turístico do nosso estado mais até do que Florianópolis, a capital do estado um dos principais destinos turísticos do nosso país mas que esse estímulo da conversa é mais no sentido da valorização do recurso público para que se não gaste lá, às vezes, recursos que já existem em aplicação aqui em Itajaí e que as cidades, elas se fortaleçam elas fomentem uma o desenvolvimento da outra e não o prejuízo de uma em detrimento da outra acredito que esse é o caminho e esse é o interesse deve ser da administração pública eu colocaria o requerimento sob apreciação dos colegas neste momento mas o líder do governo foi mais rápido, mais ágil e como já estava há alguns dias apresentado no sistema ele me trouxe a resposta acabou de me entregar, está aqui em mãos então eu vou fazer a leitura desse material e havendo qualquer necessidade eu reapresento posteriormente esse requerimento então gostaria de solicitar a secretaria da casa que faça a retirada desse requerimento nesse momento em virtude da resposta já apresentada pelo governo que me foi entregue pelo vereador Afonso obrigado mais alguém que é ousada a palavra votação então ah, desculpe ele retirou, não foi? já retirou? ele retirou? ele retirou? ah? ele já retirou? ele falou, falou, falou qual a palavra, presidente? só para informar que eu já entreguei as informações solicitadas nesse requerimento pelo vereador eu vou consultar o plenário sobre a retirada porque foi lido vamos lá eu consulto os senhores vereadores se aceitam a retirada quem for favorável permaneça como se encontra aprovado a retirada do requerimento agora é o do Douglas é o 109 boa noite a todos requerimento número 109 de 2015 do vereador Douglas Cristino da Silva requer o envio de ofício à concessionária de serviço público hora parque sistema de estacionamento público rotativo detentora da concessão de estacionamento público em nossa cidade solicitando que seja criada e implementada a isenção de pagamento de estacionamento rotativo para os acompanhantes dos pacientes que passam por tratamento de quimioterapia na Unacom instalada nas dependências do hospital e maternidade Marieta Konder Bornausa palavra para o proponente boa noite presidente boa noite às vereadoras boa noite aos vereadores cumprimentar o público que nos dá honra na noite de hoje muito obrigado pela presença em especial aqui meu querido amigo e compadre Tony de Souza que está aqui presente junto conosco cumprimentar a quem nos acompanha pela TV Câmara também pela internet e a todos os colaboradores da Câmara de Vereadores de Itajé eu senhoras e senhores vereadores eu já tive a oportunidade de discutir esse requerimento em extraoficial quando eu usei a tribuna na sessão retrasada e eu colocava da importância que é até porque eu fui abordado pelo pelo senhor fazendo com que a gente trouxesse a esse plenário esse debate essa discussão e automaticamente a aprovação desse requerimento para que fôssemos ouvido pela hora parque na questão de que as pessoas acompanhantes de pacientes que fazem quimioterapia dentro do município de Itajaí muitas vezes tem que estacionar o carro elas pegam o ticket de estacionamento e quando chega a vez do paciente ser atendido e eles tem que acompanhar esse paciente o tempo expirou do estacionamento e aí acabam sendo multados ou notificados então nesse nesse requerimento vem pedindo que a hora parque possa disponibilizar de uma fórmula talvez um credenciamento para que esse acompanhante desses pacientes vereador José Alvesino vossa excelência que foi coordenador do trânsito dentro do município de Itajaí para que possa ter um credenciamento para esses acompanhantes desses pacientes que fazem essa quimioterapia dentro do município de Itajaí não precisa estar tirando aquele ticket de estacionamento e aí automaticamente não vai vencer o estacionamento e não serão cobrados ou não serão notificados então é esse o motivo desse requerimento embora eu como vereador gostaria de estar entrando com um projeto de lei dessa natureza mas a gente sabe que não é prerrogativa do vereador ele acaba tendo vício de origem então a gente entra com esse requerimento e pede aí a todos os vereadores a aprovação desse requerimento até porque é um requerimento que vem de uma reivindicação da comunidade e nada mais justo que nós atendemos até porque nós aqui vereadores estamos representando essa totalidade da comunidade de Itajaí é o que eu tinha muito obrigado ainda em discussão palavra senhor presidente boa noite senhor presidente boa noite aos demais vereadores boa noite a você de casa boa noite a você que nos assiste aqui a imprensa também os que nos veem pela internet primeiro vereador Douglas parabenizar a vossa excelência por esse requerimento mas gostaria até que o senhor alterasse ele e colocasse também que o estacionamento do Marieta fosse gratuito para essas pessoas também porque se o poder público tem que dar o estacionamento gratuito o hospital também deveria não só para isso deveria ser gratuito para todo mundo mas como ali o negócio é tio patinhas plim 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 ele devia então é de também se o senhor me permitisse que colocasse no seu requerimento a gratuidade do estacionamento interno até porque fica mais próximo para levar essas pessoas senhor vereador uma parte vereador vereador José eu obviamente que aceito a sua sugestão e também ao mesmo tempo que convido todas e todos vereadores a subscrever esse requerimento até para que ele ganhe mais força para que a gente possa atingir o objetivo mas eu quero aqui agradecer a sua sugestão e dizer que quando eu citei o nome de vossa excelência aqui porque eu sei que vossa excelência é um grande conhecedor do trânsito de Itajaí e ninguém melhor do que vossa excelência para defender o requerimento dessa natureza muito obrigado pela sugestão obrigado vereador e como sempre o senhor já abriu para nós e eu certamente faço questão vereador Douglas de assinar também pois não quero parabenizar o vereador Douglas por essa Anacom e realmente dizer só quem tem o paciente e sente realmente quando chega ali não tem nem lugar para estacionar a ambulância para muitas vezes colocar o paciente ali dentro caso bem prioritário do Anacom está num lugar muito ruim de estacionamento eu só me refiro quando toca estapar quando se trata coletivo quando se trata lá ferroboate porque quando tem essa concessão já não está no edital lá priorizando por exemplo essa situação social para já estipular essas áreas na licitação porque agora o empresário vai chegar lá achar por bem porque eles não dão nada não influenciam no esporte na área de segurança e eu posso dizer na área social só quero ver a nós o vosso reino então quando a prefeitura o processo licitatório quando abrir essas concessões tem que ver essas coisas prioritárias já que está fixado essas causas por exemplo é o Anacom ali você sabe a Pâmela mesmo reclama não tem estacionamento ali tudo é privado e eu tenho certeza que as pessoas que utilizam ali são pessoas assim de baixas rendas entendeu e precisam realmente desse espaço parabéns eu estou com requerimento idêntico aí para que se crie um novo centro lá que já ganhamos o terreno lá na na Joca Brandão mas isso aí é hora que oportuna nós vamos discutir sobre isso obrigado parabéns obrigado obrigado vereador obrigado vereador Douglas por nos convidar para subscrever e dizer vereador Carlinhos que a gente na época colocou já algumas coisas que a única cidade do Brasil onde o idoso e o deficiente com necessidade especial tem gratuidade e aí está já isso sabe vereador Carlinhos e no restante do país até a gente cuidou deveria ter feito também para colocar essas outras necessidades obrigado e boa noite a todos ainda discussão a palavra por favor vereador fique à vontade o meu é muito senhor presidente senhores vereadores vereadoras público presente público que nos assiste gostaria apenas de contribuir também senhor presidente senhores vereadores até porque vivenciei algum tempo esta situação ali no NACOM e vivenciei na minha família e vivenciei as pessoas que lá chegam realmente ali a situação é muito complicada vem muitas pessoas de fora até porque o NACOM ele acaba atendendo toda a região e às vezes a pessoa até por falta de informação porque muitas cidades não tem a Ilhota por exemplo Luiz Alves não há o estacionamento rotativo vereador Paulinho e eu vivenciei lá as pessoas saindo correndo para adquirir o cartão ou daqui a pouco já estava aquele tíquete amarelinho já notificando as pessoas muito boa sua proposição porque é justamente no momento que as pessoas mais precisam as pessoas mais precisam lá geralmente vereadores quem está lá é algum parente ou até um amigo que vai levar lá o paciente e acaba sendo penalizado senhor presidente por algo que ele está fazendo uma boa ação que ele está fazendo uma boa ação e é isso que a gente tem que pensar e é importante subscrevermos e conscientizar a empresa porque eu acho que o nome da empresa já diz lá a razão social dela existir então ela tem que ter uma razão social dela existir e a maior razão social dela existir ela é ajudar o povo a cidade de onde ela está onde ela está se subsistindo onde está obtendo o recurso eu não tenho dúvida vereador que a empresa vai atender ela vai entender esse clamor que não é o clamor do vereador Douglas e nem só desses vereadores mas é da sociedade Itajaí porque o que acontece lá no NACOM e todos nós o senhor vereador Kalim milita muito lá mas eu volto a frisar estive muito tempo acompanhando vivenciei na pele e vendo a problemática das outras pessoas o NACOM presta um serviço muito relevante para a sociedade num ponto que a dor que as pessoas estão sentindo lá e as pessoas que acompanham ainda ser penalizadas vereador Fabrício por algo que ela está fazendo de coração chega a ser absurdo e eu vi isso acompanhei isso não tive a oportunidade de fazer esse requerimento parabéns vereador Douglas agora é nosso e eu acho fundamental a importância que a empresa se conscientize não só essa há muitas concessões aqui no município que eles só vêm para tomar eles tem que também dar sua contrapartida social ao município de Itajaí parabéns vereador ainda em discussão com a palavra presidente vereador Douglas o seu requerimento ele tem um cunho social extremamente importante como o vereador Dedé acaba de falar é um momento de fragilidade das pessoas e onde precisa do apoio do suporte de um familiar que muitas vezes ao prestar esse suporte acaba sendo multado porque não teve condições de sair trocar o cartão ou mudar o carro de lugar agora utilizo dessa sua indagação para aqui reforçar já uma discussão que venho travando conjuntamente com o meu querido amigo vereador Tonho da Grade desde 2013 a respeito do fracionamento do estacionamento em 2013 nós apresentamos essa questão tivemos reunião com a secretária de segurança com o coordenador do Codetran e ali naquele momento ficou estabelecido que passaria-se a dialogar nesse sentido do fracionamento a partir da instauração do pagamento eletrônico via celular via outros mecanismos que não aquele somente o da impressão eu penso que o estacionamento é como uma pizza quer dizer o cidadão é obrigado a comprar a pizza inteira ele não pode comprar uma fatia mesmo que ele queira comer só uma fatia muitas vezes o cidadão está lá e precisa de 10 minutos de 15 minutos de estacionamento mas ele é forçado a pagar uma hora por mais que ele comer a pizza inteira ele é obrigado a comprar a pizza inteira mesmo que ele queira uma fatia só dela então a sua indagação que é extremamente relevante e importante ela também nos traz a necessidade de voltarmos a debater a questão do fracionamento o estacionamento público em Itajaí ele tem um bom preço isso é indiscutível comparado com todo o nosso estado com o país onde o preço ele realmente é proporcionalmente superior agora não tem como nós cidadãos que utilizamos o serviço e precisamos de 10 e 15 minutos para ir na padaria termos que pagar por uma hora então os 45 minutos restantes o que que acontece isso vai para o caixa da empresa porque logo em seguida chega um outro cidadão estaciona o carro e paga por mais uma hora então essa discussão é extremamente importante vereador Tonho acredito que devemos retomar essa questão agora junto com a secretaria até porque aquilo que foi estabelecido que era o pagamento eletrônico já está em funcionamento e eu sou um exemplo disso porque hoje eu não vou lá mais na máquina e tiro o papel eu utilizo o celular obrigado ainda em discussão em votação anoto a presença do senhor Oswaldo Júlio Dávila que é o presidente da associação dos amigos da Bocha e da Malha do bairro Fazenda a presença do nosso querido Israel o senhor presidente de vereador a presença do senhor José Elias Bernardes presidente do sindicato do papel e plástico de Itajaí e também a presença do senhor Jutaci Leite presidente do CITIP que vai receber uma moção aqui do vereador sindicato trabalhadores de indústria da pesca do vereador Marfa sejam todos bem-vindos seus acompanhantes amigos familiares todos bem-vindos a essa casa aprovado o requerimento por unanimidade requerimento número 110 de 2015 do vereador Paulo Manuel Vicente requer o envio de ofício ao governador do estado de Santa Catarina o excelentíssimo senhor João Raimundo Colombo solicitando articulações políticas para que medidas urgentes sejam tomadas no sentido de se utilizar o imóvel que abriga a antiga regional da Casam localizado na rua João Bauer esquina com a rua Rubens de Almeida no centro do município de Itajaí para implementar neste imóvel o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego o Pronatec ou outro projeto de grande relevância social palavra com o proponente senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora o público a imprensa as pessoas que nos dão a honra da sua presença na noite de hoje eu senhor presidente isso aqui já tem sido alvo de várias ideias de senhores vereadores inclusive até da própria sociedade Itajaí até porque quem não conhece aquele imóvel bem no centro da cidade onde está a nossa caixa d'água do lado do hospital Pequeno Anjo está abandonado hoje hoje serve de moradia para usuários de droga em conversa uma funcionária da própria assistência social que comanda o programa Pronatec com alguém ligado a Casam entrou nesse assunto até porque ali caberia até porque são diversas salas e aquilo na verdade só serve hoje aquele imóvel só serve hoje para o município somente para Itajaí até porque aquela caixa d'água bem o senhor sabe o senhor presidente que é o conhecedor aquela caixa pertence ao patrimônio do Semasa se não me falha a memória e embaixo então toda aquela estrutura tem todos os encanamentos então não tem como alguma empresa se mobilizar para que faça ali algum empreendimento de outra natureza em virtude do que tem embaixo a caixa d'água pertence ao município pertence ao patrimônio do Semasa e nada mais justo que ficasse à disposição da prefeitura municipal a sala que estão ao redor da caixa d'água eu gostaria também até porque deveria estar nesse requerimento senhor presidente que esse requerimento fosse encaminhado ao nosso secretário de governo social Marcelo Sodré e também ao nosso prefeito municipal senhor presidente se assim vossa excelência me permitir é o que eu tinha muito obrigado senhor presidente palavra com palavra senhor presidente bom não fique à vontade aí quem é que vai falar em primeiro eu obrigado presidente senhores vereadores vereador Paulinho o seu requerimento é mais uma vez como do vereador Douglas um requerimento extremamente importante eu particularmente já apresentei requerimento em 2013 sugerindo que este imóvel até porque eu conheço bem durante muitos anos foi o imóvel vizinho ao prédio onde eu morei e a gente sabe o que ele acabou se tornando um antro de usuários de droga de bandido que se esconde ali de quem comete furtos pequenos furtos e ali se esconde os pertences então em 2013 eu apresentei um requerimento ao governo do estado solicitando a discussão junto com o município para que ali se estabelecesse uma creche uma escola para atender a comunidade de Itajaí já que muitos trabalhadores vêm dos bairros para o centro para trabalhar e poderiam trazer seus filhos e deixar ali nessa escola central pegariam no final da tarde para retornar para casa eu espero que o senhor tenha mais sorte do que eu porque eu sequer tive resposta do governo do estado até o presente momento a esse respeito sei que esse imóvel ele está em uma discussão judicial se não me engano da associação de funcionários da Casam e estava penhorado dentro dessa discussão judicial não sei se houve qualquer movimentação nova recente a esse respeito mas acredito que seja para uma escola uma creche seja para um programa do Pronatec ou até para ampliação do hospital infantil como durante muito tempo foi falado também ele certamente será muito melhor utilizado do que hoje um imóvel que está encravado no coração da cidade no centro do centro da cidade que poderia ser muito melhor utilizado e que hoje só serve para esconderijo de droga de furto e local para abrigar usuários de droga e ratos baratas e bichos enfim então parabéns pelo requerimento espero que o senhor tenha mais sucesso tendo resposta por favor vereador Paulinho me mantenha informado obrigado com a palavra seu presidente vontade bom seu presidente se não fosse um requerimento do meu amigo Paulinho que é bem intencionado e tem vontade de ajudar e resolver as coisas eu ia dar risada mas eu tenho certeza que esse é um requerimento que vem trazer para a gente de Itajaí alguma coisa a mais Pronatec é um programa bem instituído pelo governo federal até o ano de 2013 programa onde ele funcionava por conta de falta de pagamento por conta das mazelas que o governo está encontrando nessa administração principalmente de 2015 Pronatec hoje não está nem cumprindo com os compromissos deles firmados no ano 2014 2013 e os sindicatos de trabalhadores já se botaram à disposição para fazer esses cursos de qualificação profissional dentro de suas sedes uma boa parte dos auditórios e salas que são não são usadas por esses sindicatos estão lá à disposição do Pronatec para fazer os cursos técnicos e aí quando a gente fala desse prédio da Kazan o vereador Tiago Morastone fez uma fala aqui que quando ele ainda prestava porque ainda se for fazer alguma coisa ali vai ter que fazer uma ampla reforma por tanto tempo não dá nem para reformar eu acho que vai ter que botar embaixo fazer um novo infelizmente mas assim quando ele prestava que a gente aqui solicitou a ampliação do hospital pequeno anjo ele não foi cedido nem resposta foi dada então é muito difícil a gente aceitar essa situação vamos dizer esse descaso que o Itajé que o governo do estado tem é um descaso porque um prédio abandonado trazendo problema para a cidade ao invés de trazer solução está trazendo problema e quanto ao Pronatec vereador Paulinho parabéns pelo requerimento mas eu quero dizer para o senhor o governo do federal ele precisa fazer o seguinte cumprir os compromissos dele que ele acertou com as escolas com os convênios que ele fez com o Sistema S primeiro para depois ampliar qualquer programa do Pronatec para que ele possa realmente cumprir o seu papel que é qualificar os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e não é diferente aqui em Itajai infelizmente não vem fazendo isso tenho batido muito forte em cima disso vindo uma reunião do Senai que estão mais de quatro meses sem pagar o convênio com o Senai com o Sistema S e outras escolas aliás falei da última vez aqui que professores sendo demitidos e cursos fechados por falta de pagamento do governo federal então infelizmente eu posso até dizer para o senhor antecipar aqui que mesmo o governo ceda o Pronatec não vai conseguir se instalar ali no prédio por conta dessa má administração que fizeram em cima do Pronatec no Brasil muito obrigado senhor presidente palavra presidente pois então vereador Paulo em primeiro parabenizar a vossa excelência e depois dizer que essa esse móvel da Kazan localizado aqui Itajai já foi motivo de debates diversas vezes aqui nesse plenário inclusive através de uma reunião convocada ou naquela naquela ocasião pelo Parla Anfri onde eu tinha oportunidade tive a oportunidade de estar à frente presente através do requerimento do vereador dessa casa vereador Calinho Mecânico para que a gente abrisse discussão e debate na questão da ampliação do hospital Pequeno Anjo nesse imóvel tivemos aqui a oportunidade de trazer lideranças estadual representando a Assembleia Legislativa naquele momento se encontrava presente nessa reunião o deputado Vonney Morastoni que era o presidente da comissão de saúde na Assembleia Legislativa como também o secretário regional Claudio Maciel representando o governo do estado muito se debateu o vereador Calinho Mecânico trouxe esse debate à tona naquele momento e a gente discutia para que pudesse ampliar o Pequeno Anjo nesse imóvel até porque a gente sabe que hoje o Pequeno Anjo demanda ou precisa necessariamente precisando urgentemente de uma ala de queimados nós sabemos que hoje existe grande demanda para essa ala de queimados e nós não temos ali então ele não disponibiliza dessa sala de queimados e daí o vereador Calinho Mecânico entra com o requerimento pedindo que provocasse essa reunião através do parlamento e assim fizemos então como foi colocado aqui pelo vereador Paulo Manuel Vicente para que hoje o governo adquira essa área ou passa essa área ao governo federal ao governo municipal enfim alguma coisa tem que ser feita ali vereador Paulinho eu concordo com a vossa excelência seja no segmento da saúde seja no segmento educacional mas alguma coisa tem que ser feita não pode é deixar a merced de vândalos da forma como se encontra hoje esse imóvel tão importante como aqui colocou o vereador Oswaldo Mafra no centro do centro do nosso município é um imóvel que a gente sabe que nós poderíamos estar aí disponibilizando para alguma atividade seja ela na área da saúde da educação e está ali a deriva e para isso eu quero aqui vereador Paulinho se vossa excelência me permite subscrever esse requerimento de vossa excelência até porque eu vejo que é um requerimento de grande relevância é o que eu tinha muito obrigado a palavra senhor presidente senhor presidente quando eu vejo um empreendimento daquele ali eu pergunto para dentro de mim mesmo como é que a sociedade pensa nas nossas crianças tivemos agora 49 milhões pelo governo do estado abrindo ali o mar de Tereza o anexo ali do hospital Marieta está em plena forma construção quando se relata a criança a criança vem perdendo seus espaços principalmente na área da saúde hoje nós estamos sem credenciamento na alta complexidade na neurologia na cardiologia na ortopedia não temos ala de queimado nasce lá no quarto andar no neonatal no hospital Marieta segundo o coordenador clínico do hospital Marieta viu Dedé 14 crianças todos os dias os pediatras estão desaparecendo os leitos estão desaparecendo penso que criança quer chocolate e cama de balanço que as crianças é gangorra bem colocado eu acho que na minha opinião está na hora de nós pensarmos mais realmente no futuro das nossas crianças principalmente na área da saúde aquele prédio só tem exclusividade para uma coisa é a ampliação do pequeno anjo não tem outra vereador nós fizemos uma comissão essa casa vem debatendo sobre isso e Pronatec e curso profissionalizante nós temos na farmá nós estamos funcionando agora é prioritário nós temos ali realmente esse anexo ali para o hospital Marieta eu acho que a ampliação do pequeno anjo claro então ali está eu tenho que falar disso com a Atla eu tenho que falar com o reitor da Univale eu vim para essa casa para legislar sobre a saúde hoje eu quero parabenizar todos os profissionais da saúde porque hoje é o dia mundial da saúde saúde é vida e nós podemos hoje neste momento olhar com carinho pelas nossas crianças quando tem por exemplo lá os acadêmicos de medicina eles querem para tudo quanto é especialidade mas ninguém quer ser pediatra então essas coisas a sociedade entendesse a sociedade tem que discutir sobre isso então eu o teu do seu requerimento eu queria que fosse anexado sim ao governo do estado quem for lá que seja porque quando foi para construir o fórum lá que ali na Uruguai eu estava em 92 essa casa aprovou 1 milhão e 600 mil reais na época para construir o fórum da comarca de Itajaí que é ali estabilizado então eu quero dizer que temos condições sim com a iniciativa privada com o poder público municipal com o poder público estadual nós temos gestão plena de realmente adquirir aquele imóvel ali para ampliação realmente das nossas crianças aqueles que realmente precisam das suas necessidades tem isso muito obrigado ainda discussão uma palavra para o senhor presidente pois não boa noite a todos os presentes eu queria fazer um complemento a gente está discutindo aqui sobre o imóvel que é do estado e já desde 2013 que é feito de requerimento não vem resposta e eu na época em 2013 eu fiz um contato com a Secretaria da Administração do Estado e segundo as informações esse imóvel já tinha sido vendido pela Casam para terceiros então eu acho que primeiramente nós temos que verificar realmente se esse imóvel já foi vendido tem que ver a situação que ele se encontra porque nós estamos aqui discutindo discutindo e numa situação que praticamente acredito que já tinha sido resolvido que eu saiba esse imóvel já foi vendido então eu parabenizo o requerimento do vereador Paulinho mas é claro que é de relevância está ali mas eu acho se foi vendido ou não foi ele precisa ser ocupado porque da forma como está sendo destruído cada vez mais destruído sendo usado por pessoas usuários de droga andarilhos e ali cometendo muitos até crimes ali roubos ali no centro então é preciso sim se já foi vendido quem comprou tem que tomar providências em relação àquele imóvel porque não pode ficar como está então seria isso senhor presidente muito obrigada alguém mais quer discutir em votação obrigado serrada a votação são ausências momentâneas dos vereadores Cleiton Tiago e Laudelino Laminha aprovado com 17 votos unanimidade do plenário encerrado o expediente nós vamos para uso da tribuna contudo antes contudo vamos abrir um espaço ao vereador Mafra para que possa fazer entrega da moção já aprovada por essa casa ao CITIP na pessoa do seu representante bom senhor presidente está aqui presente o presidente do sindicato dos trabalhadores na indústria da pesca J.C. Leite e sua diretoria todos funcionários da casa do trabalhador onde vieram receber a moção de congratulação e reconhecimento aprovado por esta casa em março e quero agradecer a todos os vereadores que deram a oportunidade da gente dessa comenda para o sindicato por conta do trabalho que vem desenvolvendo ao longo da sua existência nos municípios de Itajaí Barra Velha Penha Pissarras Ilhota Navegantes Balneário Camboriú Camboriú Itapema Porto Belo e Bombinhas Então essa homenagem faz com que a gente realmente reconheça o grande trabalho feito pelo CITIP CITIP tem a sede aqui na José Siqueira número 90 também tem um convênio com o sindicato dos trabalhadores na indústria de alimentação onde mantém uma clínica médica odontológica na Vila Operária e muitos serviços sendo prestados mas a prioridade do CITIP é dar justiça aos trabalhadores e assistência total a todos os trabalhadores buscando sim buscando sim o reconhecimento e o bem-estar do trabalhador na sua conquista salarial e também na segurança e na medicina do trabalho quero nesse momento eu acho que a gente pode chamar o presidente aqui para receber a comenda seu presidente o senhor já encerrou o senhor já encerrou sua fala eu chamaria o representante do sindicato peço a vossa excelência que se posicione também eu chamo como é o nome dele seu JC Leite por gentileza nos dê a honra de sua presença aqui o vereador Mafra pode inclusive acompanhá-lo ao centro plenário em que o senhor fará entrega convido a todos os senhores vereadores que permaneçam em pé este é Denon Zipwek este é Denon Zipwek Obrigado. Senhor secretário, uso da tribuna. Senhora, pode ir, sem problema. Senhor presidente, doutor Luiz Carlos Pissetti, mais uma vez cumprimentando a vossa excelência, cumprimento a todos os novos vereadores, a todos vocês que nos acompanham. Senhor presidente, os vereadores cadastrados para a tribuna desta décima sessão ordinária são no total de 14 nobres vereadores ao tempo de 4 minutos cada um. O primeiro vereador inscrito é o vereador Antônio Aldo Dacil. Sou por gentileza, sou minha presidência. Bom, senhor. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Ao China que retorna a sua casa, seja bem-vindo. O amigo possa ter, durante esses 30 dias, bastante sucesso, bastante trabalho. E também aos seus familiares, a todos aqueles que nos visitam nesta noite. Eu vou falar um assunto, o tempo é 4 minutos. Talvez não consiga explanar tudo aquilo que eu gostaria de dizer. Mas é uma reflexão para que eu pense, o que eu penso referente ao que aconteceu aí, realmente, com o Clube Náutico, o Marcílio Dias, que ontem, mais uma vez, foi goleado aqui em Itajaí. 4 a 1. E eu acho que não era novidade. Eu não vou criticar a diretoria, nem quem contratou, nem quem deixou de contratar, mas sim o que eu penso do que poderia ser feito naquele espaço dentro da cidade de Itajaí. Penso uma cidade em Itajaí, do futuro, como está ficando, ciclovias, revitalização das nossas entradas e saídas da cidade, uma série de obras que estão sendo feitas no município, e também no centro da cidade, ali, com um grande empreendimento naquele local. Já que aquele imóvel foi passado para o município de Itajaí. O vereador Carlos Augusto da Rosa, recentemente, junto com a comissão, levantou todas as lojas que existem ali. É patrimônio público, só que até agora o município não legalizou aquelas lojas de uma maneira que pudesse pagar o imposto, o alvará de licença, tomou para si de uma maneira que pudesse ser uma administração pública passada para a iniciativa privada, para o próprio Marcílio Dias. Penso que deveria ser, senhores vereadores, vendido ou trocado de uma maneira que fez os atiradores, que a empresa que vai construir um prédio ali vai construir uma nova sede, senhor presidente, vereador Oswaldo Mafra, num outro local, em troca de onde é a sociedade de atiradores. Eu acho que o futebol, todo mundo gosta, eu tenho 53 anos, gosto de jogar um futebolzinho, mais da cerveja depois do jogo, uma geladinha, um bate-papo com os amigos, porque a idade vai passando, a perna vai ficando mais pesada. E o futebol é um produto de qualidade do mundo todo. E eu tenho certeza que Itajaí podia ter um grande time, profissional, bem administrado, com empresário, uma coisa bem organizada, concordo. Mas da maneira que vem acontecendo, penso que deveria, senhores vereadores, alguma situação, alguma coisa através do poder público, tornar aquilo ali um empreendimento enorme, já que estamos aí sendo movistos pelo mundo todo, pela regata, que está sendo sucesso na cidade de Itajaí, que com certeza enaltece o nome da nossa cidade. E o empreendimento ali, bem no centro da cidade, do lado da Caçol, com aquelas lojas, com tudo hoje, não está trazendo nada de Itajaí, nada. O Atlético de Imbirão, uma cidade bem menor, mas com estrutura bem montada, organizada, tudo bem, a gente respeita a diretoria que trabalhou, o futebol é assim, nem sempre o melhor vence, mas que pudéssemos avaliar, é de uma maneira que fizesse o estádio de Hercílio Luz, alguma coisa que trouxesse um benefício para o município de Itajaí. Porque tudo o que penso é que Itajaí merece um grande time, um grande estádio, mas da maneira que está o Hercílio Luz hoje, vai sempre permanecer naquilo ali. Seria o que tinha, senhor presidente. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. O próximo vereador que fará usa a tribuna, Oswaldo Olavo e o Mafra. Vou dar sequência à minha fala sobre o CTIP, é porque o presidente pediu para mim ser rápido, que a gente já aboliu esse tipo de situação aqui no plenário. Mas quero cumprimentar a senhorita presidente, todos os vereadores aqui presentes, o público que nos assiste em casa pela internet, pela TV, o público presente, meu amigo Jorge, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Ilhota, o senhor José Bernaldez, presidente do Sindicato Papel e Papelão e Plástico, o senhor Mário, que é diretor secretário, diretor tesoureiro do CTI, e todo o corpo de funcionários lá da Casa do Trabalhador. Agradecer imensamente pela presença no dia de hoje, até para homenagear um sindicato que faz 25 anos de muito trabalho, de muita luta, matando o leão todos os dias, principalmente agora nessa situação que vem se passando no Brasil em torno da legislação trabalhista. Muita mudança, muita situação, controvérsias, e principalmente a retirada de direitos dos trabalhadores. Quero agradecer meu amigo e irmão, J.C. Leite, presidente do CITIP, que começou esse sindicato, trabalhou igual um doido para manter esse sindicato em pé, e não tenho dúvida, a luta valeu a pena pelo tudo que tu construísse em torno do CITIP, você e a sua diretoria, J.C. Parabéns pelo trabalho. Mas nesse momento está sendo discutido, no Congresso Nacional, a PL 4330, que trata da terceirização. Viu, Jota? O trabalho vai ser ainda maior, vai ser mais árduo, porque essa 4330 trata da terceirização. A terceirização que a gente está falando é a terceirização da precarização do trabalho, a relação entre capital e trabalho. Infelizmente, o que está se tratando em Brasília nesse momento é praticamente acabar com a legislação trabalhista no Brasil, fazer com que realmente os trabalhadores tenham dias piores pela frente. E a gente fica aqui perguntando que tipo de governo é esse que deixa os trabalhadores à mercê da própria sorte? Que tipo de governo é esse que não intervém em defesa dos trabalhadores brasileiros? Um governo que se dizia dos trabalhadores. Eu quero saber o que passa na cabeça dessa presidente, onde ela oportuniza discutir uma lei onde que vem tirar direitos históricos dos trabalhadores, onde que 13º vai ser ameaçado, onde que Fundo de Garantia vai ser ameaçado, férias de 30 dias vão ser ameaçadas, uma série de situações que vêm ao encontro do trabalhador negativamente. Infelizmente, está lá e com pressão, porque quem está fazendo pressão é ministro do próprio governo, o ministro do Desenvolvimento Social, Armando Monteiro, que já foi presidente da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, está lá com um projeto de lei ainda pior do que o 4330, para botar em votação e, segundo ele, garante aprovação em plenário na Câmara de Deputados e, sim, prejudicando os trabalhadores. Que tipo de governo é esse que traz para dentro do seu staff gente que não gosta de trabalhadores, gente que não tem a menor, vamos chamar, pena dos trabalhadores, porque é isso que está acontecendo, é pena, porque a legislação trabalhista, depois de tanto tempo, construída desde 43, está sendo ameaçada por uma canetada do Congresso Nacional. E eu tenho tristeza, viu, Jota, de dizer isso para você, que dias piores virão para o movimento sindical e os trabalhadores brasileiros. Mas Deus há de estar conosco. Grande abraço a todos e muito obrigado pela presença de todos. Vereador Douglas Cristino da Silva, para o uso da tribuna. Cumprimento a senhora presidente, cumprimentar aos amigos vereadores, cumprimentar a todos, uma vez que nos dão a honra na noite de hoje e agora em especial ao meu querido amigo e sempre vereador Israel que está aqui junto conosco, cumprimentar as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e também pela internet. Cumprimentar os nossos colaboradores e em especial aos nossos jornalistas que são colaboradores da casa. Queria fazer um cumprimento muito, 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 muito especial a Cristiane Pinheiro e também a Luciana Leão que são jornalistas e que fazem parte do quadro de colaboradores dessa casa. Em nome delas, eu quero fazer o uso da tribuna nessa primeira parte da minha fala, parabenizando a todos os jornalistas que fazem parte da nossa imprensa local e também de todo o nosso país, mas em especial ao nosso jornalista aqui do nosso município que estão sempre junto conosco, a imprensa. Então, em nome da nossa jornalista Cristiane Pinheiro e também da Luciana Leão, estendo meus parabéns a esse dia do jornalismo. Também fazer uso da tribuna para falar um pouco da comemoração mundial do dia de hoje que é referente à saúde. Hoje, comemoramos o Dia Mundial da Saúde. E daí, como o vereador Calinho Mecânico ainda há pouco colocou aqui referente a algumas reflexões, eu convido a todos também para fazermos algumas reflexões referentes à nossa saúde a nível mundial, a nível estadual e a nível nacional, o que temos para comemorar. Para conhecimento de todos, houve um caso no município de Itajaí de um menino, no dia de hoje, o dia que se comemora o Dia Mundial da Saúde, desse menino se chocar com um vidro, o vereador Fabrício, com o parabrisa de um carro e cortar o braço a ponto de perder os movimentos do braço. Esse menino foi encaminhado ao pequeno anjo e ele, se aconteceu a cirurgia, se fazer muito tempo, é há 30 minutos atrás, até 30 minutos atrás, desde a manhã, até 30 minutos atrás, eles ainda não tinham feito a cirurgia no braço desse menino, dessa criança. Essa criança está hospitalizada no pequeno anjo e não existe, vereadora Neuza, um médico que esteja lá hoje para poder fazer essa cirurgia nesse menino a ponto de um menino estar na UTI e correndo o risco de perder o braço. Os movimentos do braço ele já perdeu por esse corte e ele precisa dessa cirurgia urgente e está desde manhã até esse momento lá sem essa cirurgia. Então, o que nós temos para comemorar nesse Dia Mundial da Saúde? Qual é a campanha que vocês viram na rua referente ao Dia Municipal da Saúde? Quais são as ações que aconteceram no nosso município, no nosso estado, no nosso país referente, vereador Márcio Dedé, à saúde? Eu, sinceramente, caminhei por todo Itajaí no dia de hoje e nada vinha acontecer. Quero dizer a vocês que sou amigo particular do secretário de Saúde, Márcio da Silveira, meu amigo, mas, infelizmente, a saúde, ela já tem uma demanda grande, naturalmente, e se nós não fizermos algumas ações, algumas manifestações para que a gente possa melhorar a saúde da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país, infelizmente, a demanda ficará cada vez maior. Não dá para nós, aqui, sentados nessas cadeiras, debater o tema saúde e ficar aí à mercê de uma criança no hospital desde de manhã, esperando por uma cirurgia no braço. O próximo vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Sérgio Rodrigo Rebelo Bank. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente e que nos assiste pela TV Câmara. Hoje, dia 7 de abril de 2015, cumpro a missão como primeiro suplente de vereador do PSDB. Pelos próximos 30 dias, em substituição ao vereador titular José Acácio da Rocha, que atendeu uma orientação partidária de promover rodízio entre os três primeiros suplentes. Esta é minha segunda oportunidade como vereador. No início de 2014, substituí a vereadora Ana Carolina, da mesma coligação que meu partido em 2012, onde tive a oportunidade de adquirir experiências, fazer projetos, indicações e requerimentos, principalmente da localidade do Rio Bonito, minha base eleitoral. Em 2014, participei de quatro sessões dessa casa, onde apresentei oito indicações e três requerimentos. Pretendo abortar e debater nesses 30 dias novamente a questão da segurança pública, solicitar à Prefeitura ou com a liderança do governo informações sobre a data previsão para a realização do concurso público da Guarda Armada de Itajaí, aprovado por esta casa com ampla aprovação da sociedade itajaiense. Não podemos mais esperar. Eu, como cidadão morador do bairro Rio Bonito em Itajaí, comerciante, ouço reclamações todos os dias, precisando logo da Guarda Armada de Itajaí atuando. Temo que o concurso público não tenha saído ainda, por questão orçamentária ou inchaço na folha de pagamento. Explicações que estarei encaminhando ao prefeito municipal. Através de requerimento, não podemos mais postegar mais essa questão. pretendo também requerer explicações, mesmo sabendo que esta casa solicitou várias similares ao governo do Estado e ao secretário de Segurança do Estado pelos problemas de segurança pública em nosso município. Acionarei, inclusive, a bancada estadual do PSDB na Assembleia, cobrando explicações do governador Raimundo Colombo com relação ao efetivo de policiais. Coloco-me à disposição da comunidade e agradeço a todos. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador José Alversino Ferreira, nosso vereador José do PP. Obrigado, vereadora. Vou chamar de presidenta, porque a Dilma falou que é presidenta, não é presidente. Presidenta Ana Carolina, quero dar boa noite, boa noite a você de casa, boa noite a quem nos assiste aqui, boa noite à imprensa, quero dar... Boa noite, Nazareno, para ti também, querido. Quero dar continuidade aqui ao que o vereador Douglas vinha falando, que junto com ele também, hoje a gente estava acompanhando esse caso desse menino. E, paz, meus senhores, no Hospital Marieta Conderbornause tem um médico cirurgião especialista nesse caso, só que não pode fazer o atendimento do menino porque ele não é pediatra, vereador Maurílio, vereador Calinho. Então, é incrível e vergonhoso ter que falar uma coisa dessa. É vergonhoso comemorar o quê no dia de hoje, como disse o vereador Douglas. Então, só para dar continuidade aqui, até porque o vereador Douglas estávamos acompanhando e também o tempo dele não foi o suficiente, eu gostaria de complementar que o menino continua lá no hospital e ainda não foi, não conseguiu ainda fazer a cirurgia e que temos um cirurgião especialista que está no Marieta e, segundo informações, eles não podem fazer isso porque não é pediatra. E, na verdade, a gente fica pasmo em saber que fala-se tanto em político, tenta-se abrir tanto o processo do Ministério Público em cima dos políticos. Isso era a hora de ir lá. Isso era a hora agora de o Ministério Público ir lá, vereador Ana, ver o que está acontecendo. Por que não está sendo atendido? Por que? Não. Se fosse um vereador que tivesse pego o carro e põe a Florianópolis e voltasse, eles queriam saber quanto é que gastou de gasolina. Viu, vereador Giovanni? Então, isso aqui não faz. Quer dizer, é uma coisa... É dois pesos e duas medidas. É dois pesos e duas medidas. Então, está aí. O vereador Douglas levantou, foi muito feliz aqui. Eu nem ia falar de aquela família estar tão entristecida lá que a gente fica... O vereador Douglas, não sei o que tem acompanhado mais do que eu no dia de hoje. Infelizmente. E para complementar o meu tempo ali, quero me consternar com o pessoal do Marcílio pela campanha que fez. Falta de aviso não foi. Sabíamos que estávamos entrando numa barca furada quando estavam contratando aqueles que aí estão, gastando uma fortuna e conseguiram. E conseguiram, então, colocar na segunda divisão. Parabéns. O Marcílio está na UTI. Está na UTI. E praticamente sem recuperação, vereador Douglas. Tem que fazer seis gols. Quem entende um pouquinho de futebol sabe que enquanto os outros times só empatando já consegue se manter. e vão jogar, fazer um jogo de compadre e vai acabar o Marcílio indo para a segunda divisão. Tenho 50 anos, é a segunda vez que vejo o Marcílio ir para a segunda divisão. Talvez as pessoas mais antigas até tenham visto outras, mas eu é a segunda vez que estou vendo o Marcílio ir para a segunda divisão. Infelizmente, uma folha de pagamento enorme, tudo pago em dia, correram atrás de dinheiro que nem um louco para o time ir para a segunda divisão. O que faltou? Vou deixar a pergunta no ar. Você de casa, você torcedor, você da fúria marcilista, você nosso amigo que gosta de futebol como eu e tantos de Itajaí, o que aconteceu? Como aconteceu? Boa noite a todos e obrigado a todos. O próximo vereador é o vereador Fabrício Marinho, do PP. S. Isso. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, ao público que aqui se encontra, que se encontra em casa. Quero cumprimentar aqui o meu correligionário que, segundo diz o Zé, chegou aí na Kombi, o Vantes, que está aí acompanhando o pessoal da associação. Cumprimentar especialmente aos senhores da imprensa, os jornalistas, hoje é o dia do jornalista, que, lamentavelmente, por aquelas questões obscuras, não tiveram reconhecido pelo Congresso Nacional o jornalista, o jornalismo, como uma profissão. O que é lamentável, porque, num país que se diz democrata, uma das profissões mais honrosas e que leva o conhecimento às pessoas, não tem reconhecido como uma profissão. E aí, infelizmente, acabam vindo pessoas que não são do meio, fazendo, às vezes, e aí não se passa nem pelas questões e princípios éticos que se aprendem na universidade também, que deveria ser inerente às pessoas, mas que, na universidade, o código de ética, ele é uma das questões que se estuda. Enfim. Mas, Zé, eu só queria te dizer uma coisa, meu querido. A fúria marcilista deve saber o que acontece, afinal de contas, o vice-presidente é da fúria marcilista. Então, a gente tem que lamentar e não quero nem comentar, porque, como eu já disse uma outra vez aqui, eu cresci dentro do Estado doutor Esselho Luz para ver essa vergonha que não é segunda, não, Zé. É a quarta vez que o Marcílio passa por essa papeleira. Só não vou ao extremo do vereador Tonho. Mas eu quero dizer também aqui, vereador Douglas, que o senhor está me solidarizar também com a sua fala, dizer que realmente não há o que se comemorar, seja a nível nacional, estadual e até mesmo municipal, onde, quando se fala que a Câmara de Vereadores não se entende, por alguns fatos acontecidos há pouco tempo atrás, mas, infelizmente, a própria Secretaria não se entende quando o secretário fala uma coisa, o coordenador dá uma entrevista dizendo outra, quando a gente tem uma cidade que, infelizmente, foi um tanto quanto inerte na questão da dengue, só depois da situação estar piorando é que aí tomou-se todas as medidas ou, pelo menos, quase todas as medidas necessárias depois de todo o trabalho que passou a se tomar, de toda a situação, quando a gente vê um caso desse, relatado aqui pelo vereador Douglas, onde criança, que, segundo a Constituição Federal, é prioridade absoluta sobre todas as coisas, e aí a gente vê uma criança que vai ter o seu futuro marcado por esse evento que vai transformar a sua vida, já que ela vai perder, como, infelizmente, aqui já relatou o vereador, os movimentos do braço, aí, infelizmente, está aí o futuro comprometido, onde temos um governo federal que, não sei por que cargas d'água troca a... não sei a expressão correta, vamos usar aqui receita da vacina BCG, contra a tuberculose, e aí deixa os recém-nascidos sem essa vacina, não abastece os municípios, e aí fica-se sem essa vacina primordial para que os nossos recém-nascidos possam estar aí protegidos. Então, não há que se comemorar com tantos números negativos na saúde. O tempo é curto. Obrigado. Uma boa noite. Próximo vereador ao fazer uso da tribuna é o vereador Giovanni Félix. Muito bem. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Desejo uma excelente noite a todas as pessoas presentes aqui nesta Casa Legislativa e também a todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Em primeiro lugar, quero parabenizar todos os jornalistas que trabalham na Câmara de Vereadores de Itajaí pela passagem do Dia do Jornalista comemorado hoje dia 7 de abril. Em especial a Carlota, chefe de gabinete deste vereador que vos fala, estendo esse abraço carinhoso a todas as jornalistas dessa Casa. Estendo também a todos os jornalistas de Itajaí e região que diariamente fazem a cobertura das ações do Legislativo e de tudo que acontece em nossa cidade. isto é, fundamental para a democracia. Jornalistas, vocês nos dão ouvidos, nos dão olhos, vocês nos dão voz. A nós damos e nós damos os parabéns. Feliz dia do jornalista. Vereadores, como é de praxe não só desse vereador mas de todos os vereadores de Maurílio fazer visitas principalmente em obras que estão avançando em Itajaí e hoje mais uma visita fiz na ponte que está sendo construída aqui na Avenida Ardigó. Vereador Carlinho, vereador Tiago, e vereadores, cheguei lá com o assessor Davi pelo lado de cá não pelo lado do Dom Busco aqui me chamou a atenção vereadores quando eu chego naquela obra que já botaram o barro ela está assim eu de frente para aquela obra ela tem um caimento para a esquerda me chamou a atenção o meu assessor me chamou a atenção não entendo muito daquilo eu disse olha deve ser para escorrer a água ou o concreto que vai ser colocado em cima tira essa diferença muito bem dei a volta fui para o outro lado também esse caimento é muito visível eu acredito que tem algo de errado ali vereador Tiago Morastoni sabe não é normal aquilo aí eu me pergunto uma obra que levou muito dinheiro uma obra importante que o povo clama para a nossa mobilidade eu vereador Maurício Moraes que está um caos Itajaí então eu até o líder do governo vereador Ana não está aqui mas eu queria até ver se ele teria conhecimento do que acontece se aquilo é normal mas assim o vereador Tiago parece que está querendo uma parte já fez uma visita lá também eu fiz obrigado vereador Giovanni essa sua preocupação ela me chamou a atenção também essa inclinação da ponte e certamente há algo há algo errado por ali agora nós não podemos esquecer que em uma outra ponte ela foi concluída com seis metros a menos então não dá para a gente duvidar de nada eu acredito que essa sua preocupação ela é extremamente prudente parabéns pelo seu trabalho eu estive lá verificando eu acredito que essa é uma informação que o governo deve sim trazer porque há muito recurso público investido ali parabéns pela sua colocação obrigado pela sua colaboração então assim deixo aqui estamos aí avançando nisso vereador Tonho para nós sabermos realmente se existe uma irregularidade ou não obrigado e uma boa noite a todos obrigado vereador o vereador Carlos Augusto da Rosa fara uso da tribuna boa noite pai boa noite mãe cumprimentando vocês eu cumprimento toda a família mas eu escutei vários pronunciamentos através da saúde e quero pronunciar da seguinte maneira viu Tiago o ano passado 2013 todo o povo brasileiro juntou-se 2 milhões e 500 mil assinatura para fazer saúde mais 10 haja visto que o PIB a presidente vem colocando 4,5% e a pedida para esse projeto de lei de iniciativa popular era para que fosse colocado 10% na saúde a presidente está preocupada muito que o cara vai para o corredor da morte lá no Indonésia aquele que levou a cocaína maconha lá para devravar aquele povo mas ela não está preocupada é que o corredor da morte é aquele que usa o SUS ali tem milhares então a saúde é um momento de reflexão muito grande eu quando eu chego no Anacom lá vereadora dona Neuza quando eu vejo lá com a Pâmela que é coordenadora 20 mil protuários me preocupa muito de nós não termos aqui na nossa cidade que é em gestão plena a radioterapia todo dia é Kombi é Havan indo lá para Blumenau no Santo Isabel quando vão para o Cepom e nós não temos fiz um pronunciamento ainda há pouco de dizer que nós não temos o credenciamento na alta complexidade para os nossos filhos as nossas crianças está aí um cidadão agora que está ali no hospital sabe por que que não levaram para o Jona de Gusmão para o Santo Antônio para o Pequeno Príncipe porque lá não tem vagos leitão cheios que se não já tinham levado essa é a situação real é para isso que o povo nos paga e paga muito bem para nós dar a qualidade de vida porque quando nós vamos para fazer um pronunciamento na televisão dizendo que nós vamos melhorar a saúde a educação a segurança e está aí o caos que está tendo e nós somos responsáveis por isso eu quero dizer a vossa excelência não vim para cá para pegar mentira vim para legislar pela família que é o maior projeto de Deus e sempre vai ser e é triste um pai de família nessa hora eu tenho duas netas eu sinto o peso trago essa responsabilidade para mim de ver muitas vezes acontecendo tomara que nunca aconteça isso mas se vê um caso desse mãe vocês que estão me ouvindo é difícil nós só temos um médico aqui dentro de Itajaí que eu tenho certeza que esse opera esse ressuscita e ele faz vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo e é desse que a nossa família vai precisar do jeito que está a nossa saúde então eu quero dizer a vossa excelência aqui nós temos que trabalhar na saúde com mais seriedade com mais seriedade a saúde não tem sigla partidária a saúde a bandeira dela é branca a saúde significa dizer o que? vida e vida em abundância agora eu não admito o menor vereador está lá numa situação difícil e a sociedade parada aqueles que abutam nessa área onde é que estão? onde é que está o posicionamento? precisa um pronunciamento desse a gente fazer aqui? é revoltante porque eu sou pai eu sou avô e eu sei onde é que está o amor o amor está aqui dentro do coração de cada um de vocês que viam um caso desse muito obrigado que Deus abençoe dele vão botar tudo na mão de Deus porque na outra ele tudo pode fazer eu nada posso mas ele pode tudo sim eu tenho certeza que vão fazer as nossas orações individual porque não depender muito é desse Deus porque se depender dos homens da terra eu tenho certeza que aí não tem futuro mas é verdade o povo não pode desacreditar as organizações dos termos organizados da revolta vem para essa tribuna da câmara porque eu sei que Labuto o meu ponto prioritário o meu escritório é dentro do hospital Marieta seja na Nala do Sul seja em tudo quanto era é dentro do centro de recuperação de dependência química é dentro do asilo quatro estação que está lá muitas vezes não vai ninguém lá então eu tenho certeza nós precisamos ser atuantes participamos da comissão de saúde e nós temos que dar resposta à sociedade todas as vezes muito obrigado que Deus abençoe a todos o próximo vereador é quem vos fala Rafael Desideiro boa noite senhora presidente boa noite a todos os novos vereadores a todos vocês que nos acompanham é um prazer tê-los conosco sempre queridos amigos hoje tive a grande honra de representar esta casa legislativa na assembleia legislativa do nosso estado acabei indo visitar alguns deputados estaduais e conversando com eles sobre algumas demandas do nosso município em especial me fiz presente junto aos alunos e professores da rede estadual de ensino e quero aqui agradecer ao Osmar e ao Richard do Grêmio Estudantil Newton Cooker e toda a direção do Sinti Santa Catarina na pessoa da professora Solange Preta uma queridíssima amiga nossa senhores vereadores senhoras vereadoras a luta pela educação é uma luta não apenas justa é a luta pelo direito de igualdade e de oportunidades para todos pela construção de melhores cidadãos pelo futuro de Itajaí de Santa Catarina e do nosso querido Brasil hoje entregamos ofícios aos excelentíssimos senhores deputados estaduais Maurício Scudillac Mário Marcondes Leonel Arcângelo Pavan e César Valduga solicitando que na medida das suas possibilidades propusessem ao governo do estado o caminho do diálogo e do consenso em torno de projetos que possibilitassem o investimento em nossos professores tirando o compromisso com a educação dos discursos de campanha deixando bem claro e os transformando em compromissos do estado independente de partido ou fora da política de governo ou de oposição sendo assim quero enaltecer a luta dos alunos e professores a afirmar que permanecerei ao lado deles pois com saúde educação e segurança não se mexe esse é o porquê de ser do estado mas não foi esse o único motivo da minha visita além disso representei ainda os interesses de nossas queridas amigas orientadoras educacionais cujo trabalho exemplar carece ainda de uma melhor regulamentação em nível estadual e nesse sentido solicitei ao nobre deputado Maurício Cudilar que pudesse estar fazendo através do seu gabinete um levantamento de todos os projetos em tramitação naquela casa que pudessem ter algum impacto sobre aquela categoria aqui um pedido da nossa querida Fernanda que é uma orientadora escolar Fernanda Zip orientadora educacional do colégio Pedro Rize a quem dedico este esforço também penso que é dever de um vereador além das atividades que já lhe são inerentes estar na busca constante de ideias inovadoras para a nossa cidade sendo assim aproveitei a visita de hoje para almoçar com os professores doutores Baltazar Andrade Guerra e Rogério Santos da Costa e conhecer seus projetos inovadores nas áreas de governança pública e sustentabilidade na questão de sustentabilidade fiquei imensamente honrado em receber o convite para conhecer o rancho na cidade de Rancho amado a primeira escola solarizada do país no campo da governança pública conheci o projeto da de simulação da organização das nações unidas que exercitem nossas crianças e adolescentes as virtudes do diálogo da tolerância e da solidariedade tão raros nos dias de hoje mas que ainda assim seriam tão caros para melhorar a nossa cidade e por último gostaria aqui de agradecer novamente a todos aqueles que nos receberam hoje lá em Florianópolis e cuja recepção retribuiu com o convite para que visitassem esta casa a nossa nobre cidade nossa querida Itajaí em especial este evento maravilhoso que nos coloca em destaque em todos os noticiários que a Volvo Oxa Reis esse grande legado que a Volvo Oxa Reis acaba deixando para a nossa cidade que tive a honra também de representar esta casa entregando o troféu para o terceiro colocado dessa regata a Alvi Médica a que agradeço a todos pela oportunidade obrigado senhora presidente o próximo vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Paulo Manuel Vicente na sua ausência o vereador Fernando Pegorini meu muito boa noite a senhora presidente vereadora Ana Carolina em nome dela cumprimento todos os vereadores quero cumprimentar o Nazareno cumprimentar o nosso amigo China vereador vossa excelência seja bem-vindo novamente a esta casa jovem vereador quero cumprimentar o presidente Oswaldo presidente da associação dos amigos da cancha de bote e malha do bairro fazendinha e fazenda quero cumprimentar o amigo Farley que hoje representa a imprensa local cumprimentar o público que nos assiste que estão presentes hoje e também o que nos assistem pela tv câmara e quero iniciar minha fala até falando porque hoje é o dia do jornalista e parabenizando não só neste dia 7 de abril mas todos os dias do ano os jornalistas que levam para a comunidade a informação que é essencial na vida de um ser humano parabenizo todos os jornalistas que acompanham o trabalho na tv na câmara de vereadores o jc o carlão o dario silva o farley que está presente hoje o zélio prado o célio foz quero também parabenizar os profissionais que exercem a função de jornalista na tv câmara quero parabenizar aqui a minha assessora a michele campos também que é jornalista em nome dela parabenizar todos os assessores que são jornalistas aqui dos gabinetes parlamentares pela dedicação da profissão em informar conscientizar mudar os comportamentos e valores legitimar ou questionar as relações de poder enfim o grande papel que exercem na sociedade merecem o respeito e admiração escrever é um dom mas escrever com destreza sabedoria e conhecimento de causa é virtude parabéns pelo seu dia senhores jornalistas muito obrigado a parte sobra um minuto e quarenta eu eu gostaria de cumprimentar também a jornalista a michele a luciana leão a a cristiane e a carlota também todos os jornalistas dessa casa o farla e todos os jornalistas também por esse por essa passagem desse dia que com certeza engrandece muito o trabalho do jornalismo na cidade de Itajaí fica aqui meus cumprimentos a todos os jornalistas obrigado uma boa noite o vereador Nabora Afonso Arruda Coelho para uso da tribuna eu declino na sequência o vereador Cleiton Luiz Batschauer na sua ausência a vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins meu boa noite a todos um especial a nossa jornalista do gabinete Adelaine Zandonai que vem ajudando a divulgar o nosso trabalho a gente reconhece o quão é necessário o nome dela eu parabenizo a todos esses profissionais peço desculpas por ser um pouco repetitiva eu não ia fazer uso da tribuna hoje mas eu escutei os relatos do dia mundial da saúde e acredito que possa acrescentar alguma coisa Itajaí 876 infectados 219 aguardando resultados não adianta a gente vir fazer uso da tribuna falando da realidade lá do governo federal falar do governo do estado que não faz o trabalho dele quando nós agentes políticos dessa casa que temos que levar o problema do povo não vamos falar do nosso município quando a gente vem aqui e faz uso da tribuna esquece dizer que nos postos de saúde a maioria já não tem mais álcool em gel que nos postos de saúde ultimamente as pessoas estão aguardando cerca de 5 horas que nos postos de saúde está acontecendo que os senhores médicos contratados não estão indo trabalhar por algum motivo que a secretaria de saúde não está fazendo trabalho direito para cobrar então não adianta senhores não adianta a gente vir aqui e dizer aliás não dizer que o centro integrado de saúde não está pronto que era uma propaganda de governo lá de 2012 tal propaganda que se vocês for pegar aquele boletinho do IPTU antigo vocês vão ver lá que o dinheiro o investimento do IPTU é para lá um centro integrado de saúde que não existe um elefante branco parado não dá senhores para a gente vir aqui e não dizer o quanto que a prefeitura ele está aplicando em dinheiro da dengue e não está vendo o resultado está esperando o inverno chegar para ver se ameniza essa situação essa câmara passou 400 mil reais recentemente isso já devia ter sido lá no começo do ano que aquele valor que seria gasto para o carnaval 400 mil reais do qual por mais que a gente tenha solicitado a gente ainda não sabe o que vai ser gasto não dá para a gente comemorar alguma coisa não dá quando fiscais da prefeitura fiscais não fala de um especial fiscal da prefeitura que sabe o problema da comunidade que reconhece que a dengue está aí deixa o terreno sujo e quando os moradores ligam para lá pedindo para limpar a secretaria competente diz ah eu não vou cobrar porque é fiscal e depois a gente cobre em cima por ser vereador e saber da situação eles esperam que na segunda-feira vai ficar pronto e na segunda-feira não acontece nunca a gente tem que levar isso para o Ministério Público que exemplo é esse senhores como é que alguém vem na tribuna falar do Marieta quando eu solicitei uma auditoria uma auditoria para que fosse feito o que um levantamento dos exames cardiológicos uma matéria escandalosa que saiu no Fantástico que diz que alguns médicos se aproveitaram dos pacientes colocar estentes sem precisar sem precisar e outros estentes que já tinham passado a validade estavam utilizando os pacientes para isso eu pedi uma auditoria que teve vereador que foi contra e depois veio usar a tribuna falar da saúde clamar a Deus Deus não vai ajudar a senhora vocês me desculpem que é religioso que vai ajudar que é muito trabalho que vai ajudar que é muito cobrança então eu quero dizer para os senhores que nós não temos que agradecer esse dia nós não temos que reclamar desse dia sabe o que nós temos que fazer vereador Calim trabalhar era isso meu muito obrigado senhora presidente encerrado o uso da tribuna senhora presidente no intervalo regimental podemos dispensar então dispensar o intervalo regimental matérias da ordem do dia em única discussão e votação projeto de lei ordinária número 23 de 2015 que declara de utilidade pública a associação dos amigos de bocha e malha esporte e lazer da fazenda fazendinha de autoria do vereador Fernando Pegorino com a palavra senhora presidente a vontade vereador senhoras e senhores vereadores público que nos assiste quero cumprimentar novamente o presidente da associação o Oswaldo e todos os membros que fazem parte desta associação que tem o maior orgulho de ser o proponente dessa matéria até por serem membros todos do meu bairro fazendinha famosa Figueirinha e na noite de hoje eu venho colocar esse projeto de lei ordinária para reconhecimento da utilidade pública desta associação que vem surgindo desde desde quando o ginásio Ivo Silveira foi reformado no ano de 2013 e o seu entorno e foi construído as canchas de bocha só por favor as canchas de bote e malha daquele bairro e e aquele aquele grupo da associação da cancha né eles se reuniu né realmente a comunidade vem vem veio veio se encontrando e fazendo as reuniões e a gente vê que eles fazem um trabalho social desde a criança até o idoso né realmente é uma coisa que eu sempre defendi ocupar o tempo ocioso dessa dessa juventude né que que se encontra ociosa aí na rua e pensando besteira né enquanto a própria associação ela vem fazendo um trabalho magnífico né e eu defendo muito isso então a utilidade pública até ela se justifica até pelo fato de os representantes dessa associação minha presidente eles por eles serem até muito caprichosos né eles conservam todo aquele ambiente os alambrados com o próprio dinheiro do bolso ali dos associados e sem sem buscar nenhuma verba pública pra isso então além de fazer aquele trabalho social que a gente já vinha falando anteriormente então eu peço o apoio de todos os senhores vereadores pra que reconheçam essa essa entidade né que vem realizando um belo trabalho no dia a dia na comunidade do bairro fazendinha bairro fazenda né e a gente possa realmente tá contribuindo com essa associação muito obrigado opa fica à vontade vereador Fabrício obrigado vereador Fernando quero cumprimentar presidente Oswaldo todos os participantes todos os membros da associação merecido realmente o início ali da associação pude acompanhar mas o vereador Fernando foi efetivamente a pessoa que mais movimentou ali a questão agora eu só queria colocar que eu eu penso que além disso o maior presente para esse pessoal que realmente faz todo esse trabalho que o senhor colocou é que a gente pudesse ter e tenho certeza que o secretário Tassi Zanelato tá preocupado é para que essa empreiteira acabe de uma vez essa obra porque largaram lá praticamente a gente teve que fazer uma solicitação ao coordenador né não é mais subprefeito mas ao César para que pudesse fazer uma limpeza prontamente atendeu porque infelizmente a empreiteira lá que que venceu não tem não tem realizado a obra de forma condizente que já era para estar concluída faz tempo faz tempo é uma obra simples né mas que é de muita utilidade para as pessoas que utilizam lá para a prática do seu lazer e prática do seu esporte então parabéns aí é obviamente que vai ter aí o apoio desse vereador mas eu queria fazer esse registro porque eu vejo que essa situação da cobertura lá da cancha das canchas né está passando dos limites muito obrigado vereador Fabrício e muito bem lembrado né muito obrigado presidente aí tem discussão só um pouquinho vereador de repente alguém pede a palavra já foi teu tempo então vereador Calinho cara presidente o vereador pegorim em primeiro lugar parabenizar eu falei com o professor de educação física ele falou para mim Calinho tem essa academia na praça mas sabes qual é o maior exercício que tem para o ser humano qual é o maior esporte que tem sensibiliza a mentalidade todo o corpo é a bote ele falou para mim então quando vossa excelência traz esse projeto para declaração de utilidade pública há que se todos os bairros tivessem realmente uma associação desse nível nós temos ali no São João a sociedade de Tiradentes tinha ali antigamente de repente foi saída essa modalidade então o presidente na época Chico Huberto e como até hoje o Chico Huberto achou por bem até tirar essa modalidade dentro da sociedade e eu refleti muito isso porque na época eu tenho certeza que nós tínhamos feito aquela cancha de bosta sintética ali dentro do clube foi uma das primeiras e de repente nós declaramos com entidade pública até o nome da bota de Calcido Romagnani e hoje já não existe mais mas precisaria acrescentar que todo o bairro também tivesse realmente uma cancha esportiva para que ali a sua população a sua comunidade desistisse esse tipo de exercício parabéns vereador parabéns associação entendesse pela organização parabéns mesmo muito obrigado só uma questão de ordem só uma questão de ordem o pessoal do tempo está atrapalhado eu gostaria que reiniciasse o senhor vai dar o senhor já ultrapassou o tempo do senhor eu gostaria que fosse pedido de novo a palavra é isso o vereador Douglas fica à vontade obrigado presidente eu da mesma forma quero cumprimentar toda a associação dos amigos da bocha da fazenda e já em seguida vereador Fernando Pegorino passar a palavra a vossa silência para que a vossa silência possa concluir a sua linha de raciocínio que a vossa silência vinha falando muito obrigado vereador Douglas Cristino só para realmente agradecer ao vereador Fabrício por lembrar da questão da cobertura das canchas de bocha daquele ao entorno ali do ginásio Ivo Silveira foi todo um trabalho eu quero agradecer aqui o o Nelinho o chefe de gabinete o próprio prefeito Jean de Bellini e o secretário de obras o Tacísio que desde o início apoiaram essa ideia e agora realmente aquela empreiteira o vereador Fabrício ela está deixando a desejar e temos que cobrar o contrato que não está sendo cumprido já era para ter terminado aquela obra vivo ligando para o secretário e o secretário o fiscal daquela obra é o nosso coordenador técnico Marcelo Schlichmann e temos que ir em cima do Marcelo para que ele realmente venha dar um puxão de orelha no pessoal dessa empreiteira porque realmente estão deixando a desejar e prejudicando inclusive o dia a dia dos funcionários do pessoal da associação ali no bairro Fazendinha muito obrigado ainda em discussão com a palavra presidente com a vontade vereador utilizo desse expediente somente para parabenizar o pessoal desejar sucesso e continuidade no trabalho vereador Calinho eu não sei se a bótia é o melhor esporte mas certamente é um esporte maravilhoso e quem tem a oportunidade de jogar e brincar eu sou um jogador de bótia de brincadeira ruim talvez eu vá lá pegar umas aulas mas eu sinceramente gosto bastante me sinto hoje bastante feliz em poder votar e aprovar aqui a utilidade pública obrigado ainda em discussão não havendo quem queria discutir em votação com 19 votos favoráveis o requerimento foi aprovado é projeto vocês me desculpem falta de prática vereador Morelli vamos lá então segunda e segunda discussão em votação o projeto complementar número 10 2015 que altera a lei complementar número 193 de 16 de junho de 2011 e cria cargo e vagas na estrutura administrativa da câmara de vereadores de autoria da mesa diretora 2015 2016 em discussão não havendo quem queira discutir em votação com 17 votos favoráveis o projeto foi aprovado questão de ordem senhora presidente à vontade eu gostaria de pedir questão de ordem senhora presidente eu gostaria só gostaria que vossa excelência anunciasse o resultado da votação não são 17 votos favoráveis tem duas abstenções as duas abstenções eu disse 17 votos favoráveis e vou mencionar as abstenções que é o vereador Douglas Cristina e o vereador José Alvescino muito obrigado pela lembrança vereador Douglas fica à vontade vereadora Dulce eu gostaria de pedir questão de vista senhora presidente ao PLO número 1 de 2015 eu consulto é do terreno eu consulto aos senhores vereadores alguém contrário ao pedido de vistas da vereadora Dulce que se manifeste aprovado então vereadora em única discussão é votação emenda aditiva número 1 de 2015 ao PLO número 2 de 2015 que acresce dispositivo no PLO 2 de 2015 de autoria do vereador Paulo Manuel Vicente em discussão com a palavra o proponente senhora presidente seus vereadores do público a imprensa só para que as pessoas entendam ou compreendam a emenda a emenda aditiva na verdade não acrescenta muita coisa na verdade a gente só está pedindo ao executivo municipal que regulamente que não fique da forma que a gente esteja votando a lei na noite de hoje até porque é de assustar nós temos multas pesadíssimas e isso vem de uma determinação do Conama né de cima para baixo e que o prefeito carinhosamente nos atendeu e nos auxiliou que nós fizermos sim a emenda para que ele possa então regulamentar e que a gente possa fazer sim da melhor forma possível ainda em discussão não havendo quem queira discutir em votação o IPCA que é o indexador externo mas aí vai ele vai mensurar pela unidade fiscal municipal eu acho que é o dólar porque não porque o projeto original quando veio lá veio com o dólar não o IPCA o IPCA indexador externo sobre a cobrança da monta com a ausência do vereador Luiz Carlos Pissetti 19 votos favoráveis o projeto a emenda do projeto foi aprovada em primeira discussão e votação projeto de lei ordinária número 2 2015 que altera dispositivos da lei número 6.141 de 5 de junho de 2012 que institui o sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos volumosos e o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil de acordo com o previsto na resolução CONAMA número 307 de 5 de julho de 2002 de 16 de agosto de 2004 e lei federal número 12.305 de 12 de agosto de 2010 e da outras providências de autoria do executivo municipal em discussão a palavra a palavra vereador José Aversinho fica à vontade esse projeto que veio na verdade o executivo estava apenas regularizando porque é uma vergonha penso senhores que quem faz um projeto desse ou quem se inteira num projeto desse nunca teve nunca pagou imposto não sabe o que é ter uma empresa não sabe o que é ter uma empresa é uma vergonha o que as multas para as pessoas que não tem culpa nesse projeto vereador Paulinho por exemplo se o motorista dele levantar um dia e não colocar aquela lona em cima ele ganha uma multa estrondosa a vida do máfia mais uma vez botando do empresário mais uma vez fazendo com que o empresário que gera renda que dá o emprego e que faz uma série de benefícios num projeto desse é uma vergonha é uma vergonha quem leu sabe o que eu estou dizendo quando tu lia as multas ali tu ia te arrepiando claro que pode dar uma multa de 50 mil vereador Paulinho mas também pode dar uma de 500 mil pode dar uma de 50 aí pega o fiscal um dia atravessado ou que não gosta de ninguém vereador Laminho vai lá e dá-lhe um canetaço já não tem caçambinha para tirar lixo da cidade não tem porque já está complicado porque a prefeitura não tira mais imagina agora que o empresário está sujeito a levar uma multa que se ele vender tudo não paga vereador Tiago não paga não dá não dá para entender aí pergunta-se para um não isso é o ministério que mandou isso é o Conama que fez isso não dá para alterar aí pedi para o vereador Dedé que é o mais entendido na área hoje de manhã vereador Dedé disse não dá para fazer nada do jeito que veio aqui nós temos que votar vereador Dedé dá um jeitinho eu torço aí porque eu entendo da área não dá levou para casa final de semana leu trouxe de volta e infelizmente mais uma vez vereador Douglas o empresário vai pagar o pato como se já não não chegasse o que ele paga a carga tributária que ele leva nas costas mais um e nós temos que aprovar porque é do Conamba porque é do Caramba porque é do Fulano aí não dá não dá não dá eu vou votar contra e gostaria que votasse contra também porque é uma vergonha é uma vergonha não eu não vou pedir não eu vou deixar porque é o seguinte já pediram já pediram vistas três vezes o Dedé levou isso para casa o Dedé entende entende da área o Dedé levou trouxe disse já não dá então eu vou pedir vistas para quem para ficar enrolando para votar semana que vem então vota de uma vez ou não vota e não vota obrigado senhora presidente ainda em discussão a palavra vereador Oswaldo desculpa foi vereador Paulinho é senhores vereadores na verdade é de chorar em italiano mesmo na verdade a lei ela já existe na verdade está se fazendo só algumas algumas adequações mas a lei já existe inclusive eu vereador Afonso acho que teve mais um vereador que foi comigo o vereador José Alvesino inclusive tivemos reunião com o pessoal do 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 como assim são chamados e posteriormente fomos conversar com o prefeito e fomos buscar todo porque inclusive o prefeito ficou assustado e é verdade quem fez essa lei que essa lei vem de cima para baixo nunca teve uma guarapira porque vou dar só um exemplo aqui ele falou em 50 mil reais não é de respeitar o limite de volume de caçamba estacionária por parte dos transportadores multa 5 mil a 50 milhões de reais milhões de reais 50 milhões de reais diz o empresário para mim diz o empresário para mim assim vereador isso se for aprovado pela câmara eu vou vender minha empresa vou acabar não vou correr esse risco não vou correr esse risco se o senhor tem toda a razão mas daí a gente vai se informar eu quero aqui agradecer ao vereador Dedé porque é um né um cara que se empenhou em cima disso a gente foi dando subsídio para que ele também possa trazer essas informações para a gente mas isso é uma lei que já existe é uma lei federal é uma lei do Conama já existe o que vai o que vai o que vai modificar tudo isso aqui qual é a maior multa do nosso município vereador Afonso sem o FM essa é a maior multa do nosso município hoje então assim por que nós fizemos a emenda a emenda é justamente nesse sentido é para que o prefeito possa regulamentar então nós não temos muito o que fazer gente né nós não podemos é entendo eu que nós não podemos votar contra a lei porque isso na verdade a regulamentação é que vai é o que vai mandar e entendo eu também que o empresário não poderia ficar com esse com esse com esse problemão nas costas dele mas que o prefeito assumiu o compromisso da regulamentação e a lei com certeza não vai ficar da forma que está é o que eu tenho muito obrigado a palavra senhora presidente a vontade vereador Dede é uma regulamentação a lei já existe sim sim isso isso que eu queria dizer aos amigos vereadores senhores vereadores novamente público a lei realmente ela é controversa ela é complicada eu me debrucei me enviei para um professor meu especialista em direito ambiental e realmente não tenho o que fazer mas gostaria de deixar bem claro que nós estamos alterando os dispositivos da lei 6141 a lei já existe é uma lei de 2012 inclusive a lei já prevê notificações a lei de 2012 que já existe o artigo 28 que é um dos artigos que nós estamos mudando nós estamos mudando aqui o artigo 21 22 e 28 o 21 e 22 atualmente ele diz que é preferencialmente o artigo 21 e 22 diz o seguinte na atual lei os resíduos da construção civil devem ser preferencialmente triados a nova lei diz o seguinte que eles devem ser isso na origem desculpa perdão a força triados obrigatoriamente agora antes era preferencialmente a lei que nós vamos votar é obrigatoriamente tanto o artigo 21 como o artigo 22 outra questão questão dos valores pessoal a lei 6141 de 2012 que já foi aprovada nesta casa em 2012 até porque porque a resolução 448 do CONAMA dizia que os municípios teriam que criar dentro da lei da política nacional de resíduos sólidos o plano de gerenciamento de resíduos sólidos em 12 meses isso foi em 2012 então em 2013 todos os municípios deveriam criar o seu plano integrado de gerenciamento desses resíduos nós criamos em 2012 porém houve três artigos que devem ser revistos dentre eles o artigo 28 da questão dos valores houve aí a inclusão de algumas novas modalidades claro mas a questão dos valores de 5 mil a 50 milhões já existe se nós não aprovar a lei se nós não aprovar a lei hoje quem botar caçamba também tem a mesma multa de 5 mil a 50 milhões já existe já está aqui no artigo 28 está a mesma coisa só para não perder o raciocínio vereador Tonho então o artigo 28 da lei já prevê várias modalidades de notificações e de multas a mesma coisa aqui no que tange deixar de possuir o documento de transporte o famoso CTR está aqui o mesmo valor 50 reais para pessoa física 150 para microempresa e assim sucessivamente então pessoal não tem como você mudar a lei eu acho que a lei 6141 vereador Afonso a gente precisa a lei criada em 2012 vereador Cleito ela precisa ser melhorada em alguns aspectos que até eu vou apresentar um projeto principalmente na questão dos pequenos volumes até um metro quadrado um metro cúbico perdão porque o município deveria criar pontos de coleta até esse um metro cúbico que hoje algumas pessoas levam numa secretaria de obras ou levam lá na sua prefeitura mas eu acho que a gente deveria vereador Afonso e demais vereadores criar pontos nas cidades até um metro cúbico lá no Santa Regina porque lá no Rio do Meio as pessoas estão muito distantes desses pontos de coleta e hoje tem aí esse monte de resíduos dispensados e que hoje a gente vem reclamando que em cima de calçada é aqui mas a gente também não cria uma política que ofereça isso à sociedade principalmente de pequenos volumes até um metro cúbico que o poder público deve ser o agente que impulsione isso fomentador disso então resumindo senhores vereadores nós não temos o que fazer com isso aqui isso foi um presente que veio para nós e nós temos que cumprir a legislação infelizmente ou felizmente do CONAMA que é a primeira 307 depois a 448 nós temos que cumprir o artigo 28 da multa pouca coisa está mudando e o artigo 21 e 22 muda-se preferencialmente para obrigatório ou seja tem que fazer a triagem desde a origem que sejam as empresas de construção e aí outro ponto que é a lei 6141 deve ser aperfeiçoado porque tem que haver cartilhas e principalmente um trabalho muito forte junto ao Sinduscom eu acho que o município tem que ser um agente fomentador lá no Sinduscom com cartilhas e com projetos que realmente nós temos que orientar toda a classe empresarial inclusive os transportadores vereador Tonho o senhor me perdoa mas o assunto é muito importante e eu não consegui no meu tempo concluir tudo o que eu pensava é o que eu tinha ainda discussão fala o senhor presidente fica à vontade eu gostaria de uma informação se a lei 6141 ela já está regularizada faltando algum sei lá algum algum adendo desse aqui porque que ela tem que passar então pela Câmara se ela já é uma lei regulamentada alguém pudesse eu considero uma parte uma parte uma parte na verdade não é a lei a lei 6141 vereador Tonho tem três artigos o 21 22 e o 28 que eles precisam ser revistos conforme prevê a resolução do Conama 448 nós não estamos dentro do que preconiza a resolução o município hoje está fazendo a lei está errada ela tem que ser corrigida isso é uma determinação que ela seja corrigida e nós estamos apenas nos adequando essa determinação e a resolução nós não estamos mudando a lei toda nós estamos adequando três artigos o 21 22 e o 28 obrigado vereador estou satisfeito qual palavra presidente líder fica à vontade só para colocar que a emenda que foi aprovada por esses vereadores ela estabelece um critério para que haja por parte do executivo uma regulamentação dos critérios para ser aplicada a multa e esse foi o objetivo da emenda porque os artigos da lei eles são discricionários eles estabelecem e fica a cargo do agente aplicar a multa então haverá a regulamentação dos critérios que devem ser adotados pelo agente ao aplicar a sanção tá obrigado aí nem discussão a palavra presidente vereador eu analisando a legislação percebo aqui que diz que neste caso por exemplo que o vereador Paulinho fala a multa de 5 mil a 50 milhões de reais não é para o bom empresário é para o empresário que desrespeitar o volume da caçamba estacionária por parte dos transportadores quando a gente vê as multas aqui deixar de possuir o documento de controle de transporte de resíduos o CTR aquele que tem o documento não vai ser multado aquele que deixar de colocar dispositivo de cobertura com carga deixar de fornecer comprovante da correta destinação recepcionar resíduos pois é mas acredito que quando o o o o empresário ou o cidadão está agindo da forma correta não tem o que se temer agora quando não está o Estado tem que vir com a sua mão forte e fazer o controle das coisas ora acredito que é uma situação extremamente cabível por mais que ela crie restrições e dificulte claro vereador por favor fique à vontade aqui eu tenho uma situação aqui estacionar estacionar caçamba irregulamente o que é que quer dizer a caçamba ela tem que ser estacionada ao comprido como se ela tivesse estacionado um automóvel o que é que então o caminhão ele só consegue também pegar essa caçamba dessa forma né se ela tiver ao comprido da via o que é que acontece o empresário vai lá rei a caçamba e o usuário lá o servente o pedreiro ele vira por que que ele vira porque ele consegue botar uma tauba e fica mais fácil para ele subir na caçamba então essa caçamba ela está irregular se passar um fiscal pode mutar e que culpa teve o empresário então essas coisas que a gente quer que o prefeito regulamente para que traga também traga também a obrigação para o que o contratou o trabalho não somente para a empresa de resíduos obrigado de nada vereador eu compreendo a sua preocupação e compartilho dela agora usando da mesma lógica por exemplo o servente vai lá vira caçamba vem um motoqueiro acerta e morre e aí inclusive aconteceu isso com um amigo seu não é Ronaldo meu chefe de gabinete numa caçamba irregularmente estacionada bateu e morreu então essa eu acredito que essa preocupação toda ela é sim muito prudente mas a gente deve ter sempre em foco aqui que está se falando do desrespeito agora cabe aí uma fiscalização para que esse desrespeito não aconteça tanto por parte do empresário quanto por parte do poder público e aí eu sou obrigado a concordar com os senhores de que obviamente o empresário ele não vai é difícil ele responder por um ato do seu funcionário mas é o seu funcionário então ele tem que ali trabalhar para que as coisas ocorram da forma correta agora por favor vereador Zé fica à vontade eu só vou pegar uma partinha que já está no final na verdade o vereador desculpa mas nós não estamos aqui defendendo empresários mal para desculpar se o senhor entendeu dessa forma não é essa segundo o senhor tem uma empresa eu boto um funcionário ele já falou o cara lá de qualquer jeito levantou um dia tu vai mandar o funcionário embora mas até tu mandar tu já sofreu a sanção claro que essa questão do cara bater de moto tem que ver se ele não estava bêbado tem que ver como é que ele estava também porque as vezes a caçamba não bateu nele ele bateu na caçamba então tem que ver essas coisinhas assim porque as vezes a gente fala uma coisa e é outra entendeu então essas coisas a gente tem que ver claro que ela tem que estar sinalizada ela tem que estar no lugar certo só que como é que o cara bateu nessa caçamba será que ele vinha legalzinho então tem essas coisas também sabe vereador olha vereador mas se nós seguirmos por essa linha a gente vai começar a questionar cada coisa pode ser que ele estivesse bêbado mas pode ser que a caçamba estivesse ou pode ser que a caçamba estivesse bêbada também né nunca se sabe olha eu acredito que essa preocupação ela é realmente sim sempre muito prudente importante a gente não pode dificultar a vida do empresário do gerador de empregos do gerador de renda de recursos agora nós não podemos ser permissivos eu penso que aí é que está a grande coisa o grande problema do nosso país da nossa concepção administrativa como um todo nós temos legislações extremamente restritivas como essa mas uma fiscalização pífia ao contrário de grandes países e desenvolvidos onde tem uma legislação maleável mas uma fiscalização rígida e aonde cumpre-se com a lei da forma correta então não adianta engessarmos em lei e não fiscalizar da forma correta claro vereador fique à vontade o que mais me vê nessa lei aqui não é a aplicação das multas é o alto valor das multas parece-me que é uma lei altamente altamente arrecadadora ela não é disciplinada ela não é para disciplinar o usuário mas para arrecadar para arrecadar isso que me deixa triste tem tantas tantas coisas no Brasil que se faz errado né e as multas são ínfimas são pequenininhas e aí você vê uma situação dessa 50 milhões de multas por cara que estaciona uma caçamba errada como disse o vereador Paulinho está aqui não é eu que estou dizendo é a lei é a lei então essas coisas esses absurdos que estão fora da realidade da nossa sociedade só isso então eu acho que tem que multar tem que multar quem faz errado tem que pagar o preço agora absurdos né impagáveis são parece ficção parece ficção o sujeito é multado faz de conta que que paga o governo faz de conta que recebe é impagável são coisas absurdas que não dá para entender né um teor de uma lei tão importante tão importante para regulamentar essa situação do lixo né vamos chamar resíduos de construção civil e outros a gente tem um projeto aqui nessa casa que fala sobre os caminhões que vão nas construções principalmente de prédios essas coisas todas que vão buscar esse resíduo e enche de lama os pneus aquela coisa e saia rodando pela cidade e fazendo uma baderna de toda a ordem na cidade e aí não tem nada aqui que diz que esses caras esse caminhão tem que ser multado não é verdade então são coisas assim esse senhor vereador que a gente vê uns absurdos aqui outro lá e são coisas que não dá para a gente entender o teor da lei que é uma lei importante eu acho que tem que ser aplicável não essas coisas fantasiosas vereador eu concordo com o senhor e acredito que não pode haver excesso sem dúvida nenhuma a legislação quando ela é extremamente restritiva e vem com valores exacerbados ela não certamente não atinge o seu objetivo agora da mesma forma e o senhor que é um vereador um sindicalista sabe que o empresário muitas vezes tem que manter o seu trabalhador utilizando os equipamentos de segurança porque se não o fizer ele acaba incorrendo em multa aqui acaba sendo também uma forma das empresas também abrirem os seus olhos em relação ao seu material as suas coisas para que excessos não sejam cometidos nem de um lado nem de outro obrigado presidente ainda em discussão a palavra presidente vereador Lamim cumprimento a vossa excelência parabenizar pela condição dos trabalhos cumprimento aos senhores vereadores as senhoras vereadoras público na especificia a imprensa os nossos valorosos funcionários de fato nós estamos num num beco sem saída olha o quanto vai ser dificultoso além dos valores da multa vereador Tiago ser valores exorbitantes e levar qualquer um a a falência ele vai ter que fazer a triagem do material no local então se for uma construção ele vai ter que separar o tijolo da madeira do gesso então quantas caçambas vão ser ocupadas sob pena de ser notificado então de fato é polêmica então deixando bem claro que nós estamos votando essa lei para nos adequar com a legislação federal com a CONAMA essa é a grande verdade para a comunidade entender entender eu vou ler aqui que o governador Afonso pediu para que lesse aqui a emenda da lei projeto de lei número 2 altera o dispositivo da lei 6141 que é nossa é do município de 2 de junho de 2002 que institui o sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos volumosos e o plano integrado de gerenciamento e resíduos da construção civil de acordo com o previsto na resolução do CONAMA número 307 de 5 de julho de 2002 e de 16 de agosto de 2004 lei federal número 12305 de 2 de agosto de 2010 então nós estamos nos adequando a uma legislação federal parabenizar o vereador Paulinho Amandio que fez essa essa emenda né para que o nosso prefeito faça a devida regulamentação e pedir para para Deus que os nossos fiscais é use muito o bom senso o bom senso nesse sentido né na aplicação dessa pena porque caso alguém vem sem venha ser punido é de fato é é é uma forma muito drástica mas em concordar com o vereador Tiago quando ele se refere e transportar é esse tipo de material é sem a devida cobertura né isso de fato traz é certo certa periculosidade a quem vem atrás né ou a quem vem passar ali pode cair pedra cair madeira cair isso cair aquilo e levar pessoas a acidente né então infelizmente vamos ter que votar não adianta o vereador José se revoltar né todos nós estamos revoltados Zé mas temos que votar e nos adequar a lei federal que assim que é está previsto de acordo como eu li aqui na emenda desse projeto muito obrigado aí nem discussão palavra presidente vereador Cleito presidente Ana Carolina eu vim para essa sessão com o meu voto pronto nesse projeto pela organização pela questão de de sair o resíduo sólido pronto já da sua origem mas ouvindo aqui agora os vereadores eu reformulei porque não é possível a gente parar hoje para pensar justamente em tudo o que passa né o sistema tributário brasileiro aí vem aqui dizer que o judiciário nós temos que nos adequar com a fala do vereador Lamín que eu respeito muito agora mas somos obrigados não somos obrigados não não peraí peraí vamos colocar cada ponto no seu lugar poder legislativo é um poder independente harmônico com o judiciário com o executivo mas é independente nós temos que ter o nosso exercício do nosso voto individual de cada um e nós vamos pagar esse preço perante a sociedade perante o povo perante o trabalhador que depende do empresário que depende de todo o sistema de leis e nós estamos aqui também para exercer essa diretriz de como é que vai ter o trabalhador e seu emprego se gerar o empresário esse emprego se o empresário tiver a lei condizente para poder fazer o seu trabalho nós estamos numa cadeia produtiva de evolução importante decidindo isso hoje e pelo amor de Deus gente não é por causa de um entendimento lá do judiciário não é por causa do entendimento do Ministério Público não é por causa do entendimento do Tribunal de Contas que nós vamos ter que se adequar a isso o entendimento é individual é pessoal é nosso quer uma parte vereador? fica à vontade gostaria de uma parte vossa excelência colocou muito bem nós não somos obrigados a votar eu diria que nós somos obrigados a nos adequar porque qualquer cidadão mesmo nós votando contra que entre com uma ação de inconstitucionalidade ou contra nossa rejeição aqui vai ganhar vai obter êxito na justiça então não adianta nós queremos dizer que não que é uma verdade que nós temos que expor ao público o que é real eu posso até dar o meu voto em repúdio como o Zé o vereador José Vecino está indignado todos nós estamos indignados eu posso também dar o meu voto contra nós somos um poder independente só qualquer cidadão pode entrar com uma ação e não vai dar em nada eu tenho certeza eu respeito novamente sua opinião mas novamente se vossa excelência me permitir eu lhe corrijo de novo com todo respeito todo carinho não é qualquer cidadão que pode entrar com uma ADIM são pequenas algumas entidades muito bem solucionadas que poderiam entrar com alguma ADIM se houvesse de fato constitucionalidade no projeto num caso em tela que não há nós estamos dizendo sim ou não para um projeto que vem do executivo e que é atribuição legislativa cada um dos senhores vereadores decidir se o empresário vai ter que cumprir preferencialmente como está atualmente na lei ou obrigatoriamente vai empurrar ela abaixo lá nele outro critério que foi levantado aqui por uma vereadora não me atorizou dizer o nome mas está aqui próximo a minha aqui eu ouvi quem é que vai dizer se vai ser 5 mil ou 5 milhões que critério vai ser usado para se dar essa multa para se aplicar esse procedimento gente peraí está errado eu vim para cá pensando numa organização cheguei nessa sessão hoje pronto estudei li gostei achei que mas reformulei meu voto e meu voto será contrário pela minha consciência a esse projeto e pela consciência que eu tenho com os cidadãos de Itajaí com os empreendedores e com todos os quem pediu por gentileza que eu não vi ô vereador Paulinho com todo carinho e vossa excelência também fala de vossa excelência para poder para poder vossa excelência como eu sempre respeitei muito nessa casa também a partir da sua fala eu aproveitei para reformular o meu pensamento fica à vontade numa parte vereador Paulinho obrigado pela parte vereador não na verdade eu 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 a gente quando começamos a discutir quando chegou isso na câmara eu acho que eu e o vereador Zé fomos os primeiros já que começamos a olhar e pedimos até apoio ao vereador Dedé que é um conhecedor e aí a gente vai buscando informações ali já existe nós não não estamos botando nada entendeu nada é só aquela naqueles artigos ali que já foi citado pelos seus vereadores exatamente só isso a lei já existe já foi aprovada inclusive por esta casa né a única diferença a única diferença hoje é que esse projeto está sendo votado com essa com essa com essa diferençazinha com essa obrigatoriedade ali e ela vai ser regulamentada pelo seu prefeito aí entra a vossa fala qual critério vai ser criado então esse critério vai ser sim criado pelo executivo pelo seu prefeito através da emenda que foi apresentada por este vereador obrigado obrigado vereador Paulinho me permite uma parte vereador Cleiton só para colocar que está ficando meio truncado as informações o artigo 21 ele trata os resíduos da construção civil devem ser e aí onde houve a mudança o preferencialmente foi trocado por obrigatoriamente e isso foi proposto pelo conselho do meio ambiente os resíduos da construção civil devem ser obrigatoriamente triados na origem aplicando-se a eles sempre que possível o processo de reutilização desmontagem e reciclagem artigo 22 os resíduos da construção civil devem ser obrigatoriamente triados pelos geradores segundo a classificação definida pela resolução do Conama a substituição do preferencialmente pelo obrigatoriamente se trata dos geradores aquele que está fazendo a construção civil ele tem obrigação de separar os materiais quando for depositar na caçamba a obrigatoriedade se dá com relação ao gerador de resíduo e um exemplo assim hoje todo o resíduo da construção civil de Balneário Camboriú está vindo para Itajaí e ele tem que ser triado um exemplo o resíduo de gesso ele não pode ser colocado em aterro sanitário por ele ser ele reduzir o pH e criar ele para a decomposição dos materiais então ele tem outra tratativa diferenciada o resíduo de granito não pode ser colocado no aterro sanitário nem no aterro esses materiais eles tem que ser depositados de forma diferenciada o que mudou é com relação a triagem obrigatória na origem do resíduo não se refere nem ao transporte e nem a situações a aplicação das penalidades estabelecidas para os transportadores eles tratam de critérios com relação a posição equivocada da caçamba excesso de material então é o que trata só para deixar bem claro obrigado pelos escraecimentos vereador Afonso mas eu volto a dizer não é o CONAMA ou o Conselho do Meio Ambiente eu acho que respeito está lá é um órgão consultivo mas para deliberar sobre o meu voto tem que passar para uma eleição receber 1700 votos da população para vir aqui dizer se aprova ou reprova uma lei essa lei eu vim para cá pronto Ronaldo para poder aprovar para poder apensei na questão de organização mas ouvindo todos os senhores vereadores e vereadores pelos quais aqui tenho respeito por todos mas alguns com mais ainda propriedade para falar porque entendem bem do processo vereador Paulinho vereador Zé todos que estão já vereador Afonso que entende bem vereador Dedé que defendeu recentemente uma dissertação a respeito mas ouvindo todos vocês eu reformulei não tenho vergonha disso não sabe acho que às vezes a gente vem com uma tem vereadores que vem ou se eles precisam não porque eu estava pensando mudei de opinião eu não vou mudar de opinião tem que ser coerente tem que ser coerente com a sua consciência e a minha consciência nesse momento vim para cá com o pensamento mudei porque acho que realmente vai onerar de forma fantástica empreendedores que geram empregos para trabalhadores que tem lá sua família para sustentar que tem toda uma cadeia econômica no momento de crise que o Brasil vive que quando o poder público tinha que estar dando a mão está colocando cada vez mais a faca seja comissão de meio ambiente seja tribunal de contas seja ministério público seja judiciário seja prefeitura e a gente vem aqui bater palma não meu voto é contrário e eu estou firme a partir desse momento nesse ponto e não volto mais atrás obrigado em discussão com a palavra senhora presidente já não usou da palavra vereador Fernando então fica à vontade por favor senhora presidente senhores vereadores só para corroborar com a fala de alguns vereadores a questão realmente o poder judiciário também concordo que o poder judiciário ele não deve estar interferindo no processo legislativo até porque somos poderes independentes porém defenda a legalidade se tem lei federal se existe já uma lei municipal que regulamenta e ele como o vereador Dedé falou já existe essas multas eu não vejo o porquê de nós que somos que temos que legislar e fiscalizar mas temos também o dever de corrigir e adequar a legalidade então eu corroboro com a fala do vereador Afonso com o próprio vereador Dedé e lhe concedo uma parte vereador Dedé e novamente ratificar e dizer que o assunto ele é polêmico ele realmente eu entendo a situação da classe empresarial mas só para contribuir com o senhor vereador o transportador ele vai ter as mesmas condições de multa que a lei anterior o transportador se falar em transportador porque o artigo 28 ali considera mais outras particularidades mas o transportador ele vai ter a mesma condição de multa o produtor vamos dizer assim o gerador lá na origem construtor que também a gente sabe que paga os seus impostos e que sofre com alta carga tributária mas que já já tem a regulamentação própria também que o vereador Afonso sabe é ele que pode ser penalizado e não o transportador na origem a questão da origem nós estamos falando da origem da geração do resíduo então o transportador que o vereador Paulinho vereador Afonso e o vereador José que estiveram preocupados com a questão do transportador a lei atual ele já ele já aplica essas leis ao transportador a lei atual já aplica sem chance de regulamentar isso bem a nova lei ela vai dar oportunidade ainda para regulamentar não estou aqui não estou aqui dizendo senhoras e senhoras que a lei que a lei é o que eu penso correto não quero aqui dizer que é o que eu penso que é correto que é correto mas é uma regulamentação volto a dizer a 448 que nos impede de que lá na frente isso vai criar problemas para a gente a gente sabe que vai criar problemas por mais que eu queira que eu me coloque no lugar do gerador do gerador e não do transportador que volta a frisar o transportador ele não vai ser mais penalizado muito obrigado vereador Dedé e realmente a lei federal ela não a lei se nós votarmos contrários a essa lei a lei municipal ela vai estar contrariando uma lei uma lei federal que sobrepõe sempre né a lei municipal e não temos que estar criando mecanismos aqui para estar batendo de frente com lei então temos que estar de acordo com a lei uma parte o construtor grande uma empresa que está fazendo um prédio de 30 andares ele vai ter o mesmo ele vai ter ou ele vai ter que colocar para separar e o cara que vai fazer uma casa de 100 metros quadrados ele também vai ter que colocar as caçambas lá porque senão ele está sujeito a levar uma multa de 50 ou de 500 mil então quer dizer se ele for fazer uma reforma na casa dele se ele não colocar as caçambas isso para isso para gesso isso para madeira ele também está sujeito então quer dizer não tem não tem uma coisa definida então se o cara vai reformar e passar um fiscal que é vizinho e não gosta dele vai multar e pronto quer dizer o que eu digo é que ah vão regulamentar ou não vão regulamentar nós podemos até regulamentar agora nós estamos assinando uma coisa aqui que quando o empresário encontrar nós lá vira doutor vocês que assinaram como é que nós vamos explicar para ele que não foi nós que isso é uma regulamentação exatamente o cara que está construindo uma casa lá no interior ele faz a casa sábado e domingo passa o fiscal lá e pode multar ele quer dizer então mais ou menos nós não temos não tem critérios é isso obrigado pelo espaço já estou satisfeito presidenta muito obrigado tem discussão palavra presidente eu vou ser bem breve até porque eu não quero me tornar repetitivo mas eu quero só colocar duas reflexões aqui primeira nós estamos falando de teoria agora eu quero ver isso na prática nós não temos nenhum registro dentro de Itajaí até agora ou então se tiver que traga o meu conhecimento porque eu não tenho esse conhecimento de algum empresário que foi multado nesse sentido de 5 milhões de multa de 50 mil reais de multa nós não temos nenhum registro até agora eu desconheço esse registro nós estamos hoje aqui avalizando avaliando avalizando uma lei que ela é na esfera federal para que ela seja amanhã depois nós possamos aqui levar os ônus dessa lei o que o vereador José falou aqui na prática é bem simples até agora nós não temos registro nenhum de nenhum empresário ter sido multado por isso amanhã o primeiro empresário que for multado a culpa é da câmara de vereadores e dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras que aprovaram a lei então eu quero dizer para vocês conforme o vereador Cleito falou aqui com toda a modesta eu tenho poder sobre o meu voto e o meu voto é contrário eu não estarei aqui porque o ministério público mandou ou porque a lei federal está obrigando eu votar eu acho que nós somos poderes independentes e o poder legislativo pois não vereador vossa silêncio quer uma parte me permite uma parte só para fazer um complemento vereador Douglas a legislação é uma coisa bem complicada essa lei de 2012 está vigente então hoje esse valor das multas pode ser aplicado a mudança que está sendo proposta da obrigatoriedade para ser feita a triagem na origem não tem multa para ela porque as multas que estão estabelecidas aqui já estão na lei de 2012 mesmo que não seja aprovada e nós criamos uma possibilidade de haver uma regulamentação para aplicação das multas que hoje não existe na legislação pertinente só que com relação aos dois artigos da obrigatoriedade não existe nenhuma multa ser aplicada por deixar de triar na origem entendeu então a mudança proposta ela tem o benefício de poder ser regulamentada não sendo aprovada essa lei permanece a lei de 2012 deixando a possibilidade de não fazer a triagem na origem mas não altera em nada com relação às notificações a serem aplicadas ao transportador porque ela não a alteração no texto feita lá no conselho ela não criou e não estabeleceu critérios com relação a notificação a ser aplicada por deixar de fazer a triagem na origem obrigado pelo espaço vereador muito bem então assim eu só quero deixar aqui fazer minha colocação vereador entendo tudo que vossa excelência falou a triagem não precisa ser feita na origem enfim só que assim até hoje nós não temos registro nenhum de multa nenhuma dentro do município a partir do momento que essa lei passa por aqui e que nós aprovamos essa lei aqui e vem acontecer alguma multa sem sombra de dúvida aqui na prática eu estou falando com toda tranquilidade possível na prática a culpa é dessa casa não tenho sombra de dúvida aos vereadores aqui que votaram favorável a essa lei é o que eu tenho muito obrigado em discussão eu gostaria de fazer o uso da palavra só para fazer coro ao vereador Afonso Arruda ao vereador Tiago e dizer o seguinte lá em São Paulo as pessoas também não querem pagar mais multa por usar água demais as pessoas também não quiseram pagar se adaptar estão se custando adaptar com as novas sacolinhas plásticas nós estamos falando de meio ambiente e quando a gente fala de meio ambiente que a gente fala de resíduos de construção civil que o vereador Afonso ele já explicou para a gente a gente tem que lembrar que Itajaí está crescendo de forma desorganizada e todo esse prejuízo que está trazendo para a gente é coletivo é meio ambiente e quando se fala em prejuízo coletivo e quando se fala em meio ambiente as multas impostas realmente elas são maiores mas eu duvido senhores eu tenho certeza que vai acabar o nosso mandato vai vir outro que vai vir uma multa de 50 milhões de reais para um empresário que só deixou estacionado no lugar que não estava mas se assim ele fizer ele ainda tem o direito ele vai ser autuado ali ele pode fazer um recurso administrativo ele pode recorrer na justiça e vai ganhar e vai ganhar porque 50 milhões senhores é muita coisa eu o vereador Afonso talvez possa falar numa outra oportunidade porque trabalha com isso mas eu não vi ninguém receber essa multa e digo mais vereadores digo mais por que a prefeitura que tem que dar esse valor porque é sempre a prefeitura que dá mas que critério que dá o que sempre deu não tem critério nenhum critério nenhum porque o senhor derrubaram a fábrica de papel e a multa foi de 5 mil reais quantos crimes ambientais que vocês conhecem que o valor é pouco que é algo que nunca mais a gente vai ter retorno e deveria ser milhões e não acontecer isso acontece então quando a gente vai falar em multa quando a gente fala em patrimônio histórico quando a gente fala meio ambiente já é a própria prefeitura que faz então o que eu queria deixar claro eu escutei os dois lados acredito sim quem não sentia vontade em votar lei não tem problema nenhum eu vou tranquila porque o que que na verdade não vou porque como aqui como presidente eu posso fazer o voto mas declararia o meu voto favorável porque entendo que é difícil para esses empresários se adaptarem mas é necessário porque isso envolve o coletivo essa é uma tendência nacional não é uma tendência mundial a gente acompanhar as questões ambientais então senhores eu tranquilamente se algum empresário vinha conversar comigo vou fazer o que vamos procurar as secretarias competentes para tentar explicar melhor os procedimentos tenho certeza que a prefeitura municipal o pessoal da fiscalização não vai pegar um pequeno empresário e vai dar uma grande multa a ponto de fechar uma empresa que paga os impostos para esse município pelo que eu já eu gostaria de muitas multas ter sido maiores mas menores até agora eu não vi não creio que seja mas se assim acontecer e for injusto essa pessoa ainda pode recorrer administrativamente depois pode procurar pela justiça depois quem sabe a gente possa repensar algumas coisas mas na verdade essa é uma tendência nacional o meio ambiente está aí está apertando nós temos situação de escassez de água nós temos a questão da questão do lixo do aterro sanitário para nós que é complicadíssimo estamos aqui até hoje recebendo lixo de Balneário Camboriú que também cresce de forma desorganizada tem o problema da construção civil e depois gente que estragou nós não vamos estar mais aqui para ver então se o prejuízo se o prejuízo para uma empresa for de 50 milhões imagina quanto não foi prejuízo para a coletividade para chegar a 50 milhões então eu acho que aos pouquinhos a gente vai se adequar eu não creio que a prefeitura vai chegar batendo dessa forma se a gente já sente essa dificuldade de fiscalização mas vamos acompanhar e vamos dar todo o apoio necessário a esses empresários para que não aconteça isso de pronto eu já lhe dou a parte vereadora mas o vereador Thiago havia pedido antes fica à vontade obrigado vereadora eu utilizo 15 segundos apenas é só para relembrar que há pouco tempo nós votamos uma legislação criando multa para quem não abre a sua casa para verificar a questão da dengue aquele que resolve que organiza que deixa tudo em dia não vai ser multado então seguindo essa mesma lógica é a lógica do pegar no bolso realmente nós temos que ter habilidade nos critérios na discricionalidade de cada caso agora é uma questão como a senhora mesmo falou para se chegar a um prejuízo de 50 milhões para uma empresa imagine o tamanho do prejuízo para a sociedade eu só trago o caso da dengue recente para fazer um comparativo obrigado vereadora velho exemplo vereador vereador Cleito obrigado vereadora Ana rapidamente alguns pontos importantes na fala da vossa excelência que eu também respeito sei que também cuida muito da questão do meio ambiente também respeito mas eu vejo que o meio ambiente é uma ótica que a gente pode estar olhando para esse projeto sobre a outra ótica que nós podemos ver esse projeto vou citar aqui um exemplo o caso do seu Reginaldo um amigo que tenho lá no bairro São Judas está construindo sofreu para poder pagar um engenheiro para poder fazer o seu croqui ali o seu projeto vereador Giovanni para poder botar lá fazer aumentar a sua casa e sofreu para poder pagar um engenheiro imagina agora o seu Reginaldo vai ter que pagar também mais duas três quatro caçambas ali para poder fazer a reciclagem na origem oito vereador Douglas que já foi construtor no mínimo oito para poder fazer ali a coleta na origem gente isso é injusto a gente está olhando só pela parte do empresário grande porque quando se fala em 50 milhões de multa talvez pode-se chegar lá na questão do empresário que está construindo um prédio de sei lá de quantos andares mas não é essa lei pega para todos e é diferente vereador Tiago de uma lei de uma epidemia que está acontecendo na cidade que a gente precisa tomar uma atitude e não é tão cara assim e tu não permite a fiscalização não permite agentes políticos chegar lá e dizer para eles aqui ó posso te tacar uma multa de 50 então é diferente então nós temos que ter o cuidado por todos os setores aqui nós talvez estamos mirando estejamos mirando aqui na questão de um empresário pegando o pobre coitado do trabalhador que não tem nada a ver que com o suor do seu trabalho vai lá e contrata o pintado como pedreiro faz lá uma situação lá um eletricista e chega lá para contratar um engenheiro que se não o fiscal vai lá e multa se não dá problema aí chega lá vai botar agora ainda a esse cidadão mais uma responsabilidade vereador China de botar é o vereador Fabrício haver pedido uma parte ok obrigado vereadora primeiro para quase no primeiro momento do do vereador Cleito quase que ele me convenceu mas depois refletindo e ouvindo tudo eu já estava com o posicionamento firmado aqui até pela orientação e o entendimento do vereador de ideia primeiro para dizer que na triagem a lei ela é omissa na questão então se o seu o seu Reginaldo lá não fizer a triagem ele não vai tomar multa porque a lei não prevê multa para quem não faz a triagem então cairia por terra esse argumento mas o que me chamou a atenção foi na primeira fala do vereador nosso líder do governo na hora de falar o teu nome esqueci Afonso que coisa Afonso isso na burra Afonso Arruda que é uma coisa que chama bem a atenção que é com relação realmente ao grande empresário porque se nós formos considerar que temos que absorver aqui o lixo de Balneário Camboriú que também foi citado pela pela vereadora Ana Carolina ao ter essa triagem lá na origem nós vamos fazer com que muito desse lixo da construção civil de Balneário Camboriú nem venha para cá porque alguns tipos de lixo não podem ser aqui depositados de resíduos não poderão ser aqui depositados então aí que eu vejo uma grande vantagem dessa regulamentação é não absorvermos o que infelizmente temos que fazer que é absorver uma boa parte do lixo de Balneário Camboriú e aí esses resíduos da construção civil estaríamos pelo menos livres de boa parte dele era isso vereador obrigado pela parte eu gostaria só de finalizar para parabenizá-los todos nós vereadores por trazer um assunto que querendo ou não atinge o nosso pessoal de hoje vai atingir o nosso pessoal daqui a muitos anos então a gente utilizou de todos os nossos argumentos foi usada a tribuna foi usado vários a parte tem todas as falas acredito que todos tenham falado e desejo sorte a todos nós nessa votação era isso muito obrigado em votação e aí e aí Vereador Carlos Augusto da Rosa. Com a ausência já consignada do vereador Luiz Carlos Pissetti, o projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis e 6 votos contrários. Para mim, parece 6. Vereador Calinho, ali parece 7. No meu computador, peço o pessoal da informática dar uma olhada. O vereador Calinho também votou contrário. Então, são 12 votos favoráveis e 7 votos contrários. Vamos lá para o último projeto do dia. Justo que eu tive de voto, vereadora. Fique à vontade, vereador. Presidente, por favor, só para colocar que, ao aprovar essa lei, nós criamos um critério que nos permite regulamentar e estabelecer critérios para notificação. Então, nós estamos podendo ajudar as pessoas que têm empresas e transportam e, da mesma forma, beneficiar o meio ambiente da nossa cidade. Obrigado. Vamos lá. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 44 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para atender as despesas do Fundo Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente e de Autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Giovanni. Com a ausência do vereador Luiz Carlos Pissetti, o presente projeto foi aprovado com 19 votos favoráveis. Matérias previstas para a ordem do dia da próxima sessão. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 1 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a alienar áreas de terras que especifica, de autoria do Executivo Municipal. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 2 de 2015, que altera dispositivos da lei número 6.141, de 5 de junho de 2012, que institui o sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, e o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil, que foi votado agora. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 44 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para atender as despesas do Fundo Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente, de autoria do Executivo Municipal. Agradecendo a Deus pelo auxílio e a condução dos trabalhos desta noite, a presença dos senhores, vereadores, funcionários, imprensa, telespectadores e público presente, convoco os senhores Edis para a sessão ordinária realizar-se na próxima quinta-feira, 9 de abril, às 18 horas. Declaro encerrada esta sessão, desejando a todos uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto